Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Vou ligar aqui a câmera. Já são 10 horas, vamos começar. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos que já estão aqui no horário. Informado. Eu vou dar uma palavra. A gente começou falando com a professora Marina, a nossa convidada de hoje, vou apresentar com mais calma, que esse semestre, por ele ser um semestre atípico, já que a gente não está presencialmente, a equipe pedagógica pensou numa proposta de uma jornada pedagógica também um pouco diferente. E a gente deu o nome desse ciclo formativo remoto. Começando hoje, e um outro encontro na sexta-feira, também no início do horário, às 10 horas, a gente vai estar fazendo alguns... Vai estar discutindo alguns assuntos baseados naquilo que a equipe consultou aos colegas, principalmente aos docentes, sobre as maiores dificuldades que encontraram. Então, a gente tentou encaixar, obviamente, na medida do possível, de acordo com o que os nossos colegas podem nos atender. E a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre metodologias ativas. No próximo encontro, a gente vai falar um pouco sobre avaliações. Mas, antes de dar continuidade, queria agradecer novamente a presença de todos que estão aqui hoje. Lembrando para vocês que, nas notas compartilhadas, tem a lista de presença, vocês colocam o nome de vocês lá. E, antes de iniciarmos, eu vou, quer dizer, já iniciando, eu vou passar a palavra para a professora Osinice, diretora do campus, ela vai falar um pouquinho. Depois eu volto e apresento a professora Marina, sem mais delongas, para ela poder aproveitar todo o tempo disponível com a gente. E a gente poder tirar as nossas dúvidas, fazer nossos questionamentos, tudo aquilo que, se achar necessário, vamos aproveitar a professora também, nesse momento, contribuindo com a gente, está certo? Professora Osinice, bom dia, se puder falar. Veja aí o seu microfone, está ok. Professora, agora você desligou o microfone. Na verdade, tem dois nomes seus aqui. Pronto. É porque eu entrei em dois computadores. Então, bom dia a todos. Hélio está numa praticidade muito grande, você viu, nada de delongas, né? Então, eu vou no mesmo caminho. Gostaria de iniciar agradecendo a professora Marina, vamos proporcionar esse momento de diálogo. e a todos os servidores também da nossa unidade, que estão sempre presentes nos eventos, né? Então, eu quero parabenizar também a equipe de organização, né? E dizer a todos que a gente espera que tenha bons dias, bom dia, bom e bons dias, né? Eu terminei agora, queria até passar para vocês, só em termos de informação, um amigo meu, a mãe é dentista, o pai é médico, a mãe acabou de falecer agora, o pai médico está internado, em estado grave, e ele também está internado. É um amigo nosso, que é professor também da Uneb, né? E assim, eu estou falando disso, trazendo uma notícia não muito, vamos dizer assim, uma notícia boa, mas exatamente para reforçar a necessidade que nós temos de nos cuidarmos, né? Então, é nesse sentido que eu trago a informação. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos e desejar-nos um bom evento e reforçar o agradecimento à Marina, à professora Marina. Então, uma palavra, Hélio. Obrigado, professora. Como a professora Zunísio falou, que a gente possa se cuidar nesse momento. Sabemos os desafios, a professora Marina vai comentar um pouco dos desafios que já estão acontecendo no IFPE, e a gente sabe o que é que está próximo de nós iniciarmos aqui no nosso instituto, né? Que a gente possa também estar acompanhando isso e, da mesma forma, se cuidando. É um grande desafio, algo que não é nada típico, que a gente tenha serenidade e paciência, porque está realmente difícil esse processo todo, tá? Sem mais delongas, professora Marina. Ela é professora do IFPE, graduada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrando em Educação Tecnológica na UFPE pelo Edumatec, membro do Hub Educate, também na UFPE, e a pesquisa dela é sobre metodologias ativas, aprendizagem criativa, criatividade docente e engajamento docente. Bem-vinda, professora. Sinta-se à vontade, o espaço agora é seu. Pode falar aí o tempo que precisar, tá? Compartilhe conosco as suas experiências, fale aí sobre a sua pesquisa. Nós estamos aqui ansiosos por aprender sempre um pouco mais e, nesse momento que é desafiador também, sabemos que não estamos preparados para lidar com isso, né? Nós somos professores de uma outra forma de atuar. Então, a gente precisa se reinventar em uma medida, né? Então, seja bem-vinda novamente, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Hélio. Bom dia a todos e todas. Hélio disse que eu podia falar à vontade. Não foi, Hélio? Depois tu vai se arrepender, rapaz. Não, brincadeira. Só tenho duas horas, eu vou fazer o possível para passar todas as informações que eu pensei dentro dessas duas horas, até porque é mais tempo que isso, a gente não aguenta, né? De ficar na frente do computador. Embora que eu vou contar para vocês no decorrer dessa nossa conversa, que tem jeito que passa mais tempo que isso. é uma loucura. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Fiquei muito honrada e surpresa. Eu sou do IFPE, mas eu também trabalho, eu trabalho no campus Belo Jardim, que é um campus do interior, daqui de Pernambuco. Eu estou no IF há seis anos, e há um tempo atrás eu entrei na assessoria de formação continuada da reitoria, a gente tem rodado todos os campos aqui de Pernambuco, fornecendo esse tipo de conversa, né? Com os nossos colegas, e aí, a partir da assessoria, tive a oportunidade de conhecer outros lugares, conhecer, conhecer, eu falo porque foi remotamente, infelizmente, né? Eu estava dizendo a Hélio antes da gente entrar ao vivo, porque feliz de estar no IFPE da Bahia, e triste que eu podia estar aí com vocês, né? Mas aí, por conta da pandemia, a gente chega remotamente, mas aí, quem sabe, no futuro, eu não consigo chegar aí pessoalmente também, então, alegria muito grande poder estar participando desse evento com vocês. Eu sempre fui apaixonada, né? Para ensinar, e por novas maneiras também de ensinar e aprender. A gente sabe que as aulas remotas, elas não são o cenário ideal, tanto que vocês estão aí ainda nas conversas, eu estava comentando com o Hélio, que no IFPE nós começamos em setembro, na verdade, na última semana de agosto, dia 31 de agosto, foi o dia em que nós começamos, porque justamente nós estávamos vendo as melhores maneiras, ou pelo menos a menos pior, da gente começar, e se tratando do meu campus, porque é um campus também do interior, assim como é o campus de vocês, o de vocês é um pouquinho mais distante, o meu é em torno de 200 quilômetros da capital, mas eu acredito que a gente passe pelos mesmos desafios, né? Porque muitos dos nossos alunos moram na zona rural, não têm acesso à internet, então, assim, não é um contexto muito confortável, mas aí eu acredito que, mesmo diante dos percalços, é melhor a gente tendo aula remota do que a gente não tendo aula nenhuma, então, já que a gente vai ter que fazer, eu penso que nós precisamos fazer de uma maneira que não seja prejudicial para os nossos alunos, mas que principalmente não seja prejudicial para a gente, porque eu vejo muito por aí as pessoas falando, sempre que estão comentando a respeito de aula remota, de ensino remoto, ah, porque o aluno, o aprendizado do aluno, o aluno é muito importante, mas nós também somos importantes, né? Então, a gente não pode, a gente não pode também adercer nesse processo, então, conversas como essas, que a gente vai ter hoje, elas vêm nesse sentido, tá? Para que a gente vence maneiras de tornar esse processo menos doído para os nossos alunos, mas também para a gente, tá? Então, eu vou conversar com vocês hoje, seguindo esse roteiro aqui, deixa eu ver se já passou aí para vocês, eu acho que já está aparecendo, né? Sobre o que a gente vai conversar hoje. Nós vamos falar sobre metodologias ativas, né? O que são e quais são os principais benefícios. Eu acredito que vocês tenham ouvido, se não já tiver alguém que estude. Com certeza, vocês já ouviram falar sobre metodologias ativas. Basta a gente abrir qualquer rede social que pulam na nossa cara milhares de cursos sobre metodologias ativas e a gente fica, né? Ou pega, às vezes, um artigo, alguma coisa para ler, mas, às vezes, o que a gente encontra na internet fica girando ali, acima da realidade, principalmente, acima dessa realidade remota que vocês vão viver e que eu estou vivendo aqui no IFE. Então, nós vamos conversar sobre metodologias ativas e sobre os seus principais benefícios. Nós vamos falar sobre alguns tipos de metodologias ativas também e, quando nós estivermos falando sobre esses tipos de metodologias ativas, eu vou também comentar com vocês algumas maneiras práticas de se aplicar essas metodologias nas atividades remotas. Vou falar bem rapidamente sobre avaliação no ensino remoto. Até como eu estava comentando com o Hélio, eu não pesquiso avaliação, mas eu acho importante a gente falar, porque é uma coisa totalmente diferente do que nós estamos acostumados. E, por último, eu vou comentar, comentar porque eu não tenho tempo, em duas horas, para falar tudo isso. Eu não vou conseguir me aprofundar, mas eu não posso deixar de falar de metodologias ativas para o ensino remoto sem citar ferramentas digitais que ajudem na aplicação dessas metodologias. Então, esse é o nosso roteiro de conversa. Eu espero que vocês gostem. Eu preparei com muito carinho e eu espero que a gente consiga interagir durante esse tempo no qual nós vamos passar juntos. Então, vamos começar. Eu vou pedir o seguinte a vocês. Eu gostaria de saber de vocês. Deixa eu ver quantos vocês são. São 30 já. Como eu fiquei sabendo que vai ser um número grande, eu não vou poder estar abrindo o microfone. Eu adoraria abrir o microfone para a gente conversar bem muito. Hélio disse que eu podia falar voltado. Então, se eu posso... as pessoas também poderiam, né? Mas aí, se nós formos falar, a gente não vai conseguir dar conta de todos esses tópicos que eu combinei para a gente conversar. Então, nós vamos interagir de outra forma. Eu gostaria que vocês me dissessem o que é que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em metodologias ativas. Só que vocês vão me corresponder isso de uma forma diferente. Deixa eu só... Eu vou colar um link aqui no chat, tá? E aí, eu gostaria que vocês entrassem nesse link. Não sei se vocês conhecem o Padlet. Deixa eu só parar aqui. Eu vou abrir o Padlet para vocês verem. Para vocês me dizerem, me responder o que é que vem à cabeça de vocês. Pronto, agora vai aparecer. O que é que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em metodologias ativas. Vocês entram nesse link que eu entrei, tá bom? E aí, vocês escrevem aqui embaixo e tem que publicar. Vamos ver se vai dar certo. Digite algo. Aí já chegou. Inclusive, vocês podem... Vocês que fazem a opção. Se querem... Se vocês querem se identificar ou não. Porque depende se você tiver já um login, um cadastro no Padlet. Inovação, é uma dinâmica interativa, forma diferente de ensinar. Muito bem. Enquanto vocês respondem, só comentando com vocês rapidinho como foi que as metodologias ativas chegaram para mim. Eu conheci, entrei em contato com metodologias ativas pela primeira vez, assim, para estudar mesmo em 2017. O IF, na verdade, tinha um convênio com a Finada Capes no qual ela fornecia um curso de formação para professores de inglês. Eu esqueci de contar para vocês que eu leciono em inglês e quebro um gado com português também, às vezes, lá no IF. E nesse curso de formação para professores, a gente ganhou... Passamos dois meses nos Estados Unidos estudando sobre novas metodologias de ensino. E foi lá que eu me encontrei com a aprendizagem interativa. Inclusive, até uma coisa que eu gosto de contar quando eu estou conversando sobre metodologias ativas, é que esse termo metodologias ativas é brasileiro, é nosso. Lá fora, não se tem o costume de agrupar essas metodologias da maneira como a gente faz. Então, isso é uma coisa nossa, uma coisa maravilhosa, que facilita bastante o acesso dos professores a esses estudos. Então, eles chamam de aprendizagem ativa. Então, entrei em contato com as metodologias ativas lá e me encantei. Depois, tive a oportunidade de entrar no Hub Educate, que é um hub de inovação lá da UFPE. A gente pesquisa um monte de coisa e fornece também... A gente tem o costume de estar dando formações para os nossos colegas, formações gratuitas, diga-se de passagem. A gente... Mensalmente temos lives, temos o Instagram. No final, eu vou divulgar esse Instagram com vocês, no qual a gente, principalmente, divulga eventos para nos auxiliar nesse momento de atividades remotas. Deixa eu só ver o que vocês estão respondendo aí. Vamos ver, movimento, forma de ensinar, as dinâmicas... Olha aí, protagonista. Vocês já sabem um bocado de coisa, hein? Já estão, como eu digo aqui em Recife, já estão bem desenrolados. Tem gente saindo já com as metodologias ativas. Muito bem. Deixa eu só parar isso daqui. Quem quiser pode ir ainda respondendo, tá? Depois eu volto para dar uma olhada no que foi que vocês responderam. Então, vamos começar falando... Deixa eu só compartilhar a tela novamente. De vez em quando eu vou dar umas travadas assim, gente, porque eu tenho que estar abrindo e fechando a tela aqui, mas vai dar tudo certo. Deixa eu voltar para cá. Pronto. A gente vai começar falando, primeiro, antes da gente entrar na conversa sobre metodologias ativas, sobre o que é aprendizagem ativa. Eu sempre gosto de falar sobre metodologias ativas partindo desse conceito, porque a aprendizagem ativa é a base das metodologias ativas como nós conhecemos. Embora não tenha uma definição ainda consensual a respeito do que seria aprendizagem ativa, a gente pode dizer que é o tipo de aprendizagem que torna os alunos engajados em tópicos e discussões para resoluções de problema, que promovem o protagonismo estudantil, e que possam fazer com que os alunos consigam fazer uma análise crítica daquilo que está sendo estudado. E isso que é estudado é inserido dentro de um contexto que faz sentido para esse aluno. Então, a aprendizagem ativa promove também uma aprendizagem que faz sentido. O aluno não vai dizer, para que eu estou estudando isso? Se a gente aborda tópicos através da perspectiva ativa, a gente conecta esses tópicos, esses conteúdos que estão sendo estudados, à realidade do nosso aluno. Isso aí é mais um fator para que ele se torne mais engajado. E aí, gente, por essa definição, a gente consegue dizer que a aprendizagem fora da escola é ativa, mas a aprendizagem dentro da escola muitas vezes não é. Por que a gente consegue afirmar isso? É que nós nascemos já enfrentando desafios complexos que nos dão experiência para que a gente consiga ampliar a nossa visão de mundo. A gente está aí sendo desafiado o tempo inteiro fora da escola. Mas quando a gente pensa dentro da escola, nesse ensino mais tradicional, nós estamos acostumados a aprender através de uma teoria que muitas vezes é apresentada para a gente em forma de transmissão. O professor, na maioria das vezes, ele tem um papel de transmissor do conhecimento. e por conta do contexto escolar, de vários problemas que acontecem, o que acaba acontecendo muitas vezes é que não tem a conexão do que está sendo estudado com a realidade e não existe uma aplicação prática. Então, eu sempre digo, não é que essa aprendizagem mais tradicional, escolar, não é que ela esteja errada. Ela está aí já faz muito tempo, inclusive todos nós que estamos aqui, nós aprendemos através da aprendizagem tradicional. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é, será que esse tipo de aprendizagem, ela tem dado conta dos nossos alunos? E aí, outra pergunta também que eu gosto de fazer, será que essa aprendizagem mais tradicional, focada na presença do, na figura do professor, no professor como transmissor de conhecimento, será que essa aprendizagem vai dar conta dos nossos alunos no ensino remoto? Eu acredito que vocês vão concordar comigo que não vai dar certo. Imaginem só a gente dando uma aula, passando lá, sei lá, quanto tempo vocês vão determinar aí para as aulas de vocês. Lá vem o carro do gás, minha gente. É outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês. É bom que vocês vão vivenciar comigo todos os percalços do ensino remoto. Eu estava comentando antes que aqui, tem aqui no meu bairro, a gente tem o carro do gás, o carro do ovo, o carro do óculos, o carro do... Ah, é muito carro, gente. E aí vocês vão passar por isso também quando vocês estiverem, quando vocês estiverem dando as aulas de vocês. Eu abri agora o link. Como eu estou apresentando, eu não vejo vocês, porque eu preciso estar trocando as telas. Eu vi que já tem pergunta aqui no meu chat. Vou fazer o seguinte, Hélio, se tiver um número muito grande de perguntas, no momento desse de interação, no qual eu vou pedir para que vocês interajam, lá vem o carro do gás, o carro do gás passar, gente. Estão ouvindo, né? 75 reais o gás. Ó, no momento desse que a gente tiver de interação, você me lembra para poder responder as perguntas, Hélio, pode ser? Pode sim, vou guardando aqui as perguntas. Beleza, então. Simbora. Bom, como eu estava falando para vocês, a questão da atividade, da aprendizagem ativa, que na maneira como nós conhecemos, é complicado a gente não ter essa aprendizagem, a gente ter essa aprendizagem mais tradicional. Isso causa um embate. Tem gente, inclusive, que se incomoda quando a gente comenta sobre isso. Ah, mas eu aprendi na metodologia tradicional, eu estou aqui, cheguei aqui através dessa metodologia, e eu gosto sempre de dizer, não é que quem estuda metodologias ativas e quem defende metodologias ativas, não é que essas pessoas estão dizendo assim, o ensino tradicional não presta para nada, gente. Vamos acabar com tudo e pronto, e vamos fazer tudo ativo agora. Não é isso que a gente está dizendo. O ensino tradicional tem o seu valor. Inclusive, alguns professores costumam fazer críticas às metodologias ativas, dizendo que, em alguns casos, a gente não consegue aplicar essas metodologias ativas. Eu discordo um pouco, mas assim, eu entendo. Então, eu não posso simplesmente dizer que a metodologia tradicional tem que acabar. Mas a metodologia ativa, dentro desse sentido remoto, dentro desse contexto remoto que a gente está vivendo, ela promove alguns benefícios, e esses benefícios ajudam no aprendizado do aluno, sabe? Então, por isso que eu gosto de dizer que as metodologias ativas, elas realmente terminam sendo a melhor opção em se tratando de ensino remoto. E aí, só para fechar essa parte, eu vou contar uma história para você bem rapidinho, de quando eu me dei conta de que o ensino tradicional não dava mais, não estava dando mais conta dos meus alunos. Eu quebro galho com português, eu falei para vocês, né? E aí, eu estava dando aula de literatura. Em literatura, o assunto que eu mais gosto é o romantismo. Adoro a poesia romântica, aquela coisa toda. E aí, eu preparava superaulas com os slides lindos, slides no Prezi. Não sei se vocês conhecem o Prezi. O Prezi é um negócio que dá um trabalho arretado, um look de janela, fica um negócio bonito danado. Eu fiz a aula no Prezi, aquela coisa toda. E aí, eu fui colocar aula lá para os meninos e comecei a comentar, com cinco minutos de aula, os meninos já estavam assim. E isso era uma coisa que não acontecia antes. Então, a gente já vê que quando você muda a abordagem para uma abordagem mais ativa, porque foi a minha outra experiência. Eu mudei a abordagem da aula para uma abordagem ativa, as coisas melhoraram 100%. Então, só para provar mais uma vez, para aqueles professores que curtem, né? Que acreditam na metodologia tradicional. Que nós não somos contra a metodologia tradicional, mas a metodologia ativa, ela nos auxilia muito mais, né? Principalmente nesse contexto que a gente vai viver. E aí, eu estou conversando com vocês sobre aprendizagem ativa, o embate entre aprendizagem, entre metodologia tradicional e metodologia ativa. Mas, e o que são essas metodologias ativas afinal? Como está dito aí, o professor José Morão, que é um dos grandes pesquisadores aqui no Brasil. Ele nem é brasileiro, mas ele está aqui, então a gente quer ler do Brasil. Ele diz que as metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes, na construção do processo de aprendizagem de forma flexível, interligada e híbrida. Quando ele fala de forma flexível, ele está tratando de uma aprendizagem que se adapta ao aluno. Quando ele fala de forma interligada, ele está falando de uma aprendizagem compartilhada. E quando ele fala de uma aprendizagem híbrida, ele trata da mistura de atividades online com atividades presenciais. Mas, essa definição aí do professor José Morão veio antes do apocalipse que a gente está vivendo, né? Então, muitas metodologias ativas, principalmente aquelas que partem do ensino híbrido, elas meio que tiveram que se transformar. A gente não tem mais essas atividades, esses encontros presenciais para poder aplicar algumas atividades. Então, a gente faz uma adaptação, mas aí eu já vou adiantando para vocês o que tem dado certo, tá? E dentro dessa definição de metodologias ativas, tem três palavras que eu gosto de destacar. E aí eu chamo essas três palavras, que são as três palavras mágicas, para a gente entender o que é que tem de tão bom, que coisa maravilhosa é essa que essas metodologias ativas conseguem promover para a gente. As palavras são compartilhar, orientar e personalizar. Então, compartilhar vem de estudos da neurociência, né? Que dizem que o nosso cérebro, ele aprende melhor quando está em rede. Esse compartilhamento é importante a gente destacar que ele precisa acontecer dentro dos três pilares da escola, ou seja, esse compartilhamento tem que ocorrer entre alunos e professores, mas também com a instituição. Daqui a pouco eu vou contar uma história a vocês de quando as metodologias ativas podem dar errado, se a gente não levar em consideração os três pilares, tá? Aconteceu comigo, vou contar uma história para vocês. Quando eu destaco a palavra orientar, é no sentido de que a gente precisa envolver os nossos alunos, não somente conosco, mas também com outros profissionais mais experientes, outros professores mais experientes e até com outros alunos mais experientes. E aí eu imagino que vocês estão aí pensando assim, eita, mas eu já ouvi falar isso em algum lugar, hein? Vigote que está aí em algum lugar também, hein? É porque essas metodologias ativas, elas não são novas, mas eu esqueci de citar isso para vocês. Os estudos em metodologias ativas surgiram desde os anos 60. Então, todo mundo que está estudando foi misturando tudo isso aí. Eu acho que aqui no chat tem alguma coisa com o Paulo Freire. Eu tenho certeza que o Paulo Freire entrou no bolo também, porque apesar de aqui no Brasil, a gente não... Não nós, né? Nós profissionais da educação, mas infelizmente muitas pessoas por aí não entendem o valor de Paulo Freire, mas fora do Brasil, como a gente diz aqui em Recife, ele é top do top topado. Nos Estados Unidos, o pessoal tem veneração por ele, inclusive. Então, com certeza, essas teorias entraram nesse bolo aí para construir essa base para a aprendizagem ativa. Eu falei do orientar, faltou personalizar. Essa palavra personalizar, ela vai se repetir em vários textos que tratam de metodologias ativas. Eu sempre deixo ela por último, porque eu acho ela muito polêmica. Por quê? Quando a gente trata de personalização dentro das metodologias ativas, quer dizer que você precisa desenvolver tarefas que façam sentido para a realidade do aluno, mas essas tarefas, elas precisam ser adaptadas ao estilo de aprendizagem de cada aluno. Eu acho isso lindo. Acho que vocês também devem estar pensando, nossa, que coisa linda, né? Mas imaginem vocês, a gente dentro de uma sala com 40 alunos. Vou trazer para a minha realidade. Eu tenho turmas no ensino médio e no ensino superior. Eu, nesse semestre, tenho uma turma no médio de primeiro ano com 48 alunos. Imaginem eu ter que estabelecer, fazer os testes lá, escolher um daqueles testes que existem para determinar o estilo de aprendizagem de cada um dos meus 48 alunos e pensar em atividades para cada um dos 48. Eu não vou viver, a gente já não está vivendo, né? Eu brinquei com o Carol ontem, acho que o Carol falou comigo, seis da noite, professora, desculpa o horário, eu dei uma risada aqui, minha filha, professor em atividade remota, não tem hora para largar, não. A gente vai assim, quando vem, dá meia-noite. Imagino que vocês devem estar passando pela mesma coisa também. Então, se a gente já está tendo esse trabalho todo, vocês imaginem personalizar o ensino para cada um dos nossos alunos. complicado, né? Então, eu gosto de adaptar isso para a nossa realidade, tentando traçar um perfil da turma, um perfil em comum com o qual eu consiga alcançar o maior número de alunos e desenvolver o potencial desses alunos. E aí, a gente vai ali, aparando as arestas daqueles que têm mais dificuldade. E aí, deixa eu passar aqui, deixa eu ver se passou para vocês. Toda essa conversa, ela traz benefícios para os nossos alunos. Lembrando que eu estou aqui, por enquanto, falando dos alunos, mas não se preocupa que daqui a pouco eu vou falar da gente também, dos professores. Quais são os benefícios que essas metodologias ativas elas podem trazer? Eu já falei o que elas são, eu acho que eu comentei também para que elas servem. E agora eu vou só falar rapidinho sobre os benefícios que elas podem nos trazer. Protagonismo estudantil, em todo lugar que você for procurar, esse benefício vai estar destacado. Visão crítica do mundo, está certo? E também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais através de atividades em grupo. E a autonomia, independência, não é, minha gente? Então, veja quantos benefícios as metodologias ativas podem trazer. E me digam aí, me digam aí assim, me digam, vou pensando e daqui a pouco a gente vai interagir de novo se vocês não acham que pelo menos esses quatro benefícios principais, se eles forem realmente alcançados, se eles forem fruto das atividades que nós vamos planejar, se eles não contribuem para o ensino remoto. Porque o aluno vai ter que ter noção que o papel dele mudou. Nós já estamos tendo a noção de que o nosso papel mudou, né? Dentro do ensino remoto, nós não vamos mais poder trabalhar na mentalidade de transmissor de conhecimento. A gente só sabe disso. Mas o aluno aí também vai precisar saber que ele vai ser protagonista do processo de aprendizagem dele. O professor não vai poder estar ali com ele, olhando o olho no olho, pegando no pé, mandando desligar o celular, preste atenção ao menino. Não vai ter mais isso. Então, é explicado, nós estamos inseridos em uma realidade completamente diferente, mas eu estou aqui para contar para vocês que apesar de ser complicado, não é impossível. Eu tenho visto acontecer já há três anos. Está todo mundo vivo. Todo mundo é feliz. E em se tratando do ensino remoto, desde setembro que a gente começou, está aí quase dois meses, e estamos vivos, estamos indo, estamos indo, desde agosto. E aí a gente está sobrevivendo. A população ao ensino remoto, como eu já disse, eu acho que as metodologias ativas, elas já eram importantes antes, agora elas são imprescindíveis. Eu não sei como é que está aí na Bahia, mas aqui em Pernambuco, os relatos das experiências online, essas são horríveis. Tem professor que passa quatro horas numa aula síncrona com os alunos, isso no ensino superior, né? Quatro horas numa aula síncrona com as câmeras ligadas, todo mundo assim, sabe? Tem colega meu, e agora não, que agora está uma bagunça danada, porque o pessoal está para voltar, está tendo aulas, as aulas estão acontecendo de forma híbrida, tem gente que fica um tempo na sala, tem gente que faz online, então é um negócio meio complicado. Mas até um mês atrás, tem um amigo meu que gravava três ou quatro aulas de 50 minutos para postar 50 minutos, aula gravada, e assim, se ele tem cinco turmas, multiplica e sai por cinco. E depois ele tinha que ter um período síncrono para poder estar disponível para esses alunos. Então, imaginem só o nível de estresse, tanto para esses alunos, quanto para esses, principalmente para esses professores, né? Eu vi que, eu acompanhei de perto, né? Porque alguns são amigos meus e teve gente que quase surta, e não tinha necessidade de ser assim, gente. Porque, se a gente for dar uma olhada na documentação, na pouca documentação que existe, estabelecendo o ensino remoto, eles não tratam assim, em questão de obrigatoriedade, o ensino remoto ser a transposição do ensino presencial, sabe? As instituições têm feito isso por N motivos, mas não é com base legal, sabe? Não tem nada que obrigue a gente a passar quatro horas na frente de um computador. E, sinceramente, quem é que aprende, né? Quando termina a primeira hora, eu acho que o pessoal já está assim, né? Imagina em quatro horas. Então, as metodologias ativas, elas têm nos ajudar no sentido da gente conseguir fazer, conseguir elaborar atividades síncronas e assíncronas, ou seja, atividades ao vivo com atividades online, fazendo essa mescla para que consigamos ter um aproveitamento, sabe, melhor, desse processo de aprendizagem, muito mais do que simplesmente a gente ficar na frente da tela do computador, falando, 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 sabe? E aí, agora, eu vou parar de falar que eu quero ouvir vocês. Ouvi, como eu digo, me desculpem mais uma vez, eu gostaria de abrir o microfone, mas aí, como vocês são muitos, eu estou promovendo aqui maneiras da gente interagir, eu vou colar mais um link aí no chat, deixa eu correr para cá para colar esse link, e enquanto, pronto, vejam se vocês conseguem entrar, eu não sei se vocês conhecem o Jamboard, vou anotando aí, minha gente, essas ferramentas que eu estou dizendo, eu vou falar de algumas lá quando eu estiver falando de ferramentas, mas aí tem umas que eu não comentei ainda, que eu não coloquei na minha apresentação, então, se vocês quiserem ir anotando, podem ir anotando, tá? Deixa eu ir lá para o Jamboard, Jamboard é uma ferramenta do Google, já tem gente, quem entrou aqui, vocês entrou de forma anônima, vocês vão vir aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Então, pronto, vocês vão vir aqui, nota adesiva, vocês escrevem lá o que vocês quiserem, não precisa se, vocês não precisam se identificar e salvar, e aí a nota já vai ficar aqui bem bonitinha, vamos ver se alguém, se algum curioso, se algum corajoso vai escrever aí para a gente, só o pessoal entrando, tá? A pergunta é, na sua opinião, qual o benefício mais importante das metodologias e aplicativas? Entre esses benefícios, sobre os quais a gente conversou, qual que vocês acham que realmente é mais importante dentro do ensino remoto? Deixa eu ver aqui, eu vou aumentar, tá? Elefante Anônimo está participando, eu não sei quem foi, mas eu vou aumentar para conseguir ler, shoppingização do ensino, feito, eita, isso aí é para se lascar mesmo, concordo, passa a interação entre heterogêneos, mas ficou incompleto, tá? Mas eu também não gosto não dessa história, eu entendo que a personalização tem um papel muito importante, mas é muito complicado, principalmente na realidade, gente, eu ia dizer das escolas públicas, mas as escolas particulares, para soltar, pode desenhar também, viu, gente? No ensino particular não é muito diferente também, né? As salas também são super lotadas, é meio complicado. Ah, tá certo, Renato, obrigada. Bom, deixa eu ver aqui, como é que está aí o chat, Hélio? Tem alguma coisa assim sobre a qual que eu acho que teve alguma coisa que eu já trouxe para a minha fala, mas... Por enquanto no chat está ok, não tem nenhuma pergunta não. Está tudo bem, massa. Tem alguém que gostaria de falar, gente, de comentar, aproveita aí. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Bota algum comentário. ou pode ir... A fala está aberta também para os colegas. Se tiver mais de uma, a gente faz uma ordem de fala. É. Vocês são tímidos assim, é? Eu vi agora, Hélio, você falando do Prezi, né? Menina, abandonei o Prezi, faz a tempo. Eu vou mostrar a vocês depois pelo que foi que eu substituí o Prezi, foi a coisa mais linda do universo. Depois que eu descobri o Canva, que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Eu descobri o Canva, gente do céu, nunca mais eu quis saber do Prezi na minha vida. Deixa eu mostrar, Eliema, como é. Você vem aqui, professora, não carregou a tela. Não está aparecendo. Quer dizer, para mim não está. Para mim, para mim está mostrando, sabe? Não sei se os outros podem dizer, Leonardo está dizendo para atualizar, mas eu ou... Ah, então é a minha, então é o meu que não está aparecendo. Basta, deixa eu mostrar então. Esse aqui é o Google Jamboard, é uma ferramenta Google, a gente encontra com ela ali naqueles pontinhos que tem no canto direito da nossa tela superior, do lado da nossa fotinha, quando a gente está logado no Google. E as funcionalidades do Jamboard, gente, são inúmeras. Eu já usei para trabalho colaborativo, eu já usei para momentos de interação como esse que a gente está falando, ou está fazendo agora, eu já usei de forma individual, eu consigo passar isso de forma individual para os meus alunos, para que eles façam uma exposição em um assunto que for estudado. Dá para fazer um bocado de coisa, sabe? Aí, ó, quando eu estiver falando de ferramentas, eu vou comentar um pouco mais, porque o Jamboard é considerado uma ferramenta de brainstorming. Brainstorming tem paixada de ideias, chuva de ideias, ferramentas que são utilizadas para introduzir um assunto, por exemplo. Eu poderia, no início da nossa fala, ter colocado aqui, gente, o que é que vocês acham? O que é que vem à mente de vocês a respeito das metodologias ativas? Eu poderia simplesmente ter botado o Jamboard para vocês escreverem. Aí eu ia falar como é que escreve, esqueci. Vem aqui, ó. Notas altas, nota alta adesiva, você escreve, e aí você salva. E a nota aparece, ó. E aí você consegue mexer a nota, colocar, você consegue, inclusive, colocar, você consegue editar, colocar de outras cores também, ó, gente. Fica feito um post-it, né? Professor, adoro um post-it, pronto, aqui, blá, blá, blá. Você pode apagar também, tá? Quando eu passo ela enquanto atividade para os meus alunos, eu peço para que eles se identifiquem. Eu vi que teve alguém que teve curiosidade, desenhou, ainda bem que vocês são comportados, viu? Eu já dei palestra em... E F, que a galera desandou aqui a desenhar e não parou mais, tá? Mas, assim, as possibilidades são inúmeras, tá? Eu estou vendo que vocês estão meio tímidos, né? Porque vocês são quantos? Vocês são 35 e aí só, acho que, tem umas 10 pessoas aqui olhando. Não fiquem tímidos, não, tá, gente? Aproveitem para mexer, aproveitem para conhecer a ferramenta, que eu comecei a vocês. Tudo isso que está sendo apresentado aqui, não somente a minha fala a respeito de metodologias ativas, se você, de repente, for um professor mais tradicional e não curta as metodologias ativas, mas, pelo menos, as ferramentas, eu acredito que vocês vão aproveitar. Então, assim, mexam, aproveitem mesmo a oportunidade para mexer, tá bom? Então, ó, trazer a sala dela para a interação com tecnologia, desenvolvimento da autonomia do estudante. Eu não estou conseguindo tirar essa fala daqui de cima, mas, rapaz, eu tiro, ó. Discussão de novo, conteúdo, eu vou estar falando já do Jamboard, né? Então, gente, essa primeira parte, deixa eu ver aqui. Vocês já me disseram, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa explanação, dessa introdução, porque agora o que a gente vai fazer é, eu vou comentar a respeito de alguns tipos de metodologias ativas. Eu separei seis para conversar com vocês, tá? Desses seis, tem umas duas, a grande maioria é muito famosa, tem uma que eu brinco que é tipo, é a Anitta, hoje no Brasil, das metodologias ativas, porque todo lugar para onde a gente vai, ela está lá. Tem uma que eu coloquei aqui, porque é a minha paixão, vou explicar para vocês, e tem uma que é super nova, novíssima, novinha, novinha, que eu vou comentar, sobre a qual eu vou comentar, é que ela tem ajudado bastante, eu tenho experiências bem exitosas, não só minhas, mas dos meus colegas também, aplicando essa metodologia no ensino remoto, tá? Então, são essas daí, gamificação, storytelling, microlearning, sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, que são as duas queridinhas dos IFs, né? Dentro dos institutos federais, essas duas aí, batem recorde de escolha, e aí, daqui a pouco, a gente vai entender o porquê, né? Então, vamos começar eu vou iniciar essa parte falando com vocês sobre a sala de aula invertida, que é a mais famosa, para onde a gente vai, essa bichinha está aparecendo, né? Em inglês, chamam ela de Flipped Classroom, e ela é interessante, porque quando a gente pensa sala de aula invertida, é minha jeito, é para fazer o quê? Eu vou, tem gente que define de uma maneira bem simplória, dizendo assim, ah, eu vou simplesmente dar um conteúdo para o aluno estudar, e aí, ele depois vai praticar, é? Mas não é bem assim, essa é, esse é o método mais comum, mas não existe apenas uma maneira de inverter, gente, existem várias maneiras da gente inverter uma aula, por exemplo, ao invés de propor, de entregar um material pronto para o meu aluno estudar, e depois aplicar uma atividade para ele colocar em prática, eu posso propor um desafio, e isso, a sala dela invertida, eu posso propor um projeto, e aí ela pode estar ali interligada com a aprendizagem baseada em projetos, e aí, isso é uma maneira de inverter, eu posso propor uma pesquisa, ao invés de eu colocar já o material pronto, eu dizer, coloco o tópico, e desenvolvo ali, esse tópico, pedindo a pesquisa do aluno a respeito daquele tópico, e aí, a primeira atividade da minha aula, e aí, essa aula pode ser síncrona ou assíncrona, é justamente, o aluno colocar em prática aquilo que eu mandei pesquisar, então, assim, as possibilidades são inúmeras, é importante a gente destacar que o foco da inversão é o engajamento, a sala dela invertida é das metodologias ativas que mais destacam o protagonismo estudantil, porque se o professor passou, fez ali a pesquisa, passou a pesquisa, passou o desafio, entregou o material para ser estudado, e o aluno não estudou, ele não vai poder participar da aula, seja ela síncrona ou assíncrona, então, ela deixa bem destacado esse papel protagonista do aluno. Outra coisa que eu gosto de destacar com relação à sala de aula invertida é o feedback imediato, aliás, é uma coisa que é importante a gente falar em todas as metodologias ativas, não é que não dê trabalho não, viu, a gente tem um trabalho, eu brinco que a gente sua camisa, minha gente, é suprido, mas o resultado é muito bom, porque no fim das contas os alunos aprendem, conseguem ali alcançar os objetivos que o professor traçou, e não tem coisa melhor do que a gente conseguir alcançar esses objetivos, né, gente, então, apesar de ser trabalhoso, é muito satisfatório, né, então, a gente precisa estar ali, né, dando feedback para o aluno, né, guiando esse aluno, né, tem a questão também de atividades presenciais versus atividades remotas, a sala de aula invertida, ela é, ela vem do ensino híbrido, né, com a outra abordagem aí que terminou se misturando com a, terminou se misturando com os estudos de metodologias ativas, e, por ser uma abordagem que veio do ensino híbrido, ela tem essa premissa de que nós precisávamos ter atividades remotas, e que nós, só um minuto, gente, passe, meu marido está em, até, até, computador, não, passa, menina, ninguém vai te ver, não, eu estou, a boca, eu estou já jogando a real para vocês, gente, mostrando a vocês todas as possibilidades, vejam, que foram todas situações pensadas para vocês entenderem como é que é ser, não, brincadeira, eu estava dizendo que o, a sala de aula invertida, ela tem essa premissa do presencial versus o remoto, perdão, do online, versus o presencial, porque antes dessa pandemia, né, antes desse apocalipse que a gente está vivendo em 2020, essas atividades, elas precisavam ser apresentadas de forma online para os alunos, e aí a primeira atividade da aula presencial era justamente alguma coisa que colocasse em prática o conteúdo que o aluno estudou sozinho em casa, mas aí agora, com essa nova realidade remota, a gente tem adaptado a sala de aula invertida para atividades realizadas no ambiente, que eu não sei se o IFPA, se o IF da Bahia já escolheu algum ambiente, depois vocês me dizem se vocês já definiram o ambiente com o qual vocês vão trabalhar, se vocês, de repente, eu conheci, eu posso dar alguma dica de uso. Aqui no IFPA, a gente tem usado o Google Classroom, que tem sido maravilhoso, então a gente promove essa inversão de alguma forma, desafio, ou pergunta, ou pesquisa, e aí, depois a gente proporciona para os alunos alguma atividade na qual ele vai praticar esse assunto que ele estudou. E aí a gente promove tanto com atividades assíncronas, como também nas aulas síncronas. Condições de sucesso da sala de aula invertida, para que ela dê certo, além do feedback que eu já falei para vocês, que é importante você estar de olho ali no desenvolvimento da sua turma, é importante que você tenha um alto nível de planejamento, como eu disse, não é fácil, dá trabalho, mas como o resultado é satisfatório, a gente fica feliz, mesmo tendo trabalhado muito. E uma outra coisa que eu gosto de destacar é a combinação, é muito massa quando a gente combina a sala de aula invertida com outras metodologias. Dá super certo, parece que ela foi feita para que fosse combinada com outras metodologias. Eu acho que eu já contei para vocês algumas situações nas quais eu apliquei, e agora eu gostaria de saber, agora eu vou abrir o microfone mesmo, para uma pessoa que tiver disponibilidade, se alguém aí já aplicou, sala de aula invertida, e se tem alguma dica para passar para a gente, eu estou vendo vocês aqui. Ela está dizendo que está organizando a capacitação do Google Classroom. Eita! Eu vou torcer, vou ficar na torcida, viu, gente, por vocês, para que vocês fiquem com o Google Classroom. Eu tenho experiência tanto no Google Classroom quanto no Moodle. Eu até gosto do Moodle, mas eu acho o Moodle uma plataforma, estou vendo agora, que a oficial vai ser o Moodle, né? O Moodle é muito bom também, minha gente, sabe? Eu só acho o Moodle um pouquinho engessado com relação ao Google Classroom, porque no Classroom a gente tem ali a sessão de comentários, a gente consegue abrir um fórum ali mesmo, dentro do ambiente, e os alunos comentam. Então, eu acho que é mais dinâmico, mas hoje eu consigo enxergar que os dois são muito bons, tanto o Moodle quanto o Google Classroom. Bom, ninguém vai se manifestar. Ó, é uma pena que eu não tenho, que é outra coisa que eu vou contar para vocês. Eu já estava perreando as meninas por uma lista de inscritos. Aí não tinha, né? Porque é um ambiente aberto e vocês vão entrando. Se eu tivesse a lista de inscritos, vocês iam falar por livre e espancada pressão. Tem um aplicativo, que eu acho que eu nem coloquei na minha apresentação aqui, mas eu posso mostrar para vocês mais para o final, chamado Class Dojo. O Class Dojo é um site, na verdade, que é aplicativo para o celular, mas é um site que é um gerenciador de sala de aula. e ele ajuda, dentre várias coisas, a gente selecionar os alunos de forma forçada para que esses alunos participem da aula. Então, a sorte é de vocês, que eu não sei o nome de vocês aqui, que só eu colocar vocês no Class Dojo. Ele faz um sorteio na tela. Ele transforma o nome dos alunos em avatares. Eu vou escrever o nome aqui para vocês. Ele transforma os alunos em avatares de monstrinhos. Então, assim, não tem esse que não goste, do adulto ao adolescente. Todo mundo curta e muito o Class Dojo. E aí, o nome do aluno aparece assim, com o monstrinho. Fale você agora. É um negócio bem assim. Sorte de vocês, que eu não tenho o nome de vocês, senão eu ia sortear vocês aqui. Eita, a Hélio quer falar. Diz, Hélio. Então, falando um pouco sobre essa sala, como você já comentou, ele é muito falado da sala de aula invertida, como uma das metodologias mais conhecidas. O que eu vejo por experiência que a gente tem, porque isso não está simplesmente preso ao ensino remoto. Isso, inclusive, não deve ter surgido com o ensino remoto. Isso é um, é uma mudança de paradigma para o nosso clássico presencial. Então, a gente está aproveitando o que se pode tirar de, de, de importante, de, interessante disso para tentar aplicar no nosso ensino remoto, que é um período temporário. Quando, quando fala dessas características da sala de aula invertida, o que eu vejo é que muitas vezes nós, os professores, fazemos uso várias vezes dessas ferramentas e não sabemos que estão usando sala de aula invertida. obviamente não é a maioria do nosso tempo em sala de aula, ela não é dessa forma. Então, quando eu enxergo essas metodologias, nada mais é do que uma, uma certa evolução do processo de ensino e de aprendizagem do aluno dentro da sala de aula, que por muitas vezes a gente não dá nome, mas a gente tenta engajar o aluno, tenta motivar o aluno e os métodos que usamos, eles já estão lá e só foi dado nomes para eles, ou classificados ou tipificados em algum em algum desses cenários. Então, quando, quando eu tento pensar dessa forma, a gente consegue imaginar que é mais fácil de trabalhar porque, de certa maneira, a gente já passou por isso, a gente já enfrentou esses desafios. quando a gente fala dele quase como, ou algumas pessoas, não é o caso aqui, mas algumas pessoas falam como uma substituição do ensino clássico, a gente sofre, naturalmente, o primeiro desafio que é, eu não fui criado, eu não fui ensinado dessa forma e agora, eu sendo ou docente, ou professor, ou educando, eu não consigo fazer de uma forma diferente, ou se eu consigo, é muito difícil, é muito complicado. Essa questão de fazer a inversão, colocar uma atividade primeiro para os alunos participarem, pesquisarem, depois entrar de fato na teoria, ou entrar no laboratório e atuar em cima disso, não primeiro passar a teoria para depois ir para a prática. Muitas vezes nós fazemos isso e nem sabemos o que estamos fazendo. só que quando é colocado esses métodos e geralmente eles são colocados de forma que a gente passou a disrupção do clássico, torna muito difícil trabalhar dessa forma. E quando a gente junta isso com o remoto fica mais difícil ainda, porque a gente, novamente, a gente não passou por esse processo de aprendizagem, não é o processo de nós, os professores da nossa geração, que são os professores que nos ensinaram, que ainda estão na sala de aula. Então, é um desafio, mas no momento que a gente enxerga isso como algo que, de certa maneira, é natural, ele não deve ser colocado como uma imposição ou uma substituição, mas sim uma complementação e durante o tempo na experiência do docente, na sua evolução, na sua carreira, isso acaba prevalecendo mais do que o ensino clássico. Então, acho que não é uma coisa que, pronto, nós estamos num momento de pandemia e a gente está com dificuldade de trabalhar remoto. Vamos utilizar a metodologia de sala de aula invertida. Como você já exemplificou, simplesmente não vai funcionar. Simplesmente mudar de uma hora para outra e a gente ver o resultado, os nossos alunos vão ficar desinteressados. A gente tira isso, dando um pouco da nossa vivência, eu tinha comentado com a professora Marina que nós ainda não estamos fazendo as atividades remotas de forma obrigatória, porque nem todos os nossos alunos têm acesso. E a gente está tentando prover 100%, de forma justa e igualitária para os nossos alunos, que a maioria deles são de uma vulnerabilidade social muito alta, que a gente possa atender a todos. Então, o que a gente faz hoje? A gente promove atividades remotas, só que elas não são obrigatórias. E aí, isso já é o primeiro desafio, porque a gente sabe que obrigatório, o aluno já não faz um monte de coisa, não, obrigatório é que não faz mesmo. E a gente nota outras coisas, o que é extremamente interessante, isso eu já conversei com alguns professores. Nós somos um instituto onde o aluno praticamente não tem custo, que bom para eles. Eles nem livro didático têm, eles só pagam o fardamento. praticamente custo zero, tem a limitação, tem livro didático, aula de qualidade com professores, mestres, doutores, especialistas, pós-doutores. E quando chega um período desse que a gente se esforça, eu vejo, acompanhando a dinâmica do nosso colegiado, as pessoas fazendo um esforço enorme, inclusive ficando doente de tanto trabalhar, mais do que costuma, porque é um desafio mudar isso, a forma de trabalhar no remoto, os nossos alunos, eles não se interessam pelas nossas atividades. Já aconteceu várias vezes de nós vermos nossas atividades sendo feitas para ajudar no processo do Enem, estudos mais dirigidos com relação a isso, e os nossos alunos, eles não respondem às nossas atividades, atividades de professores, mestres, doutores, que muitas vezes estão mais capacitados do que o outro caso, que é o que eles fazem, eles pagam cursinhos online para resolver questões de vestibular, questões de Enem, e ficam assistindo vídeo-aulas no YouTube, sendo que essas pessoas, não estou desmerecendo, é um trabalho, mas muita gente, porque eu conheço pessoas que trabalham dessa forma, estão ali para ganhar um dinheiro em cima de uma necessidade que existe na população. Então, a qualidade do ensino ali nem sempre é boa, ali o objetivo é passar no concurso, passar no Enem, não ensinar, que é o que a gente faz aqui. E eles não valorizam, então é um desafio quando a gente entra nesse ensino remoto e se coloca, por muitas vezes, eu já ouvi muitas falas de palestrantes ou das pessoas que defendem, que simplesmente o outro lado é totalmente ruim, a metodologia ativa resolve todos os problemas e não é assim. O primeiro de todos os problemas é que a gente não sabe usar, começa por aí. Então, se a gente não sabe usar, já é um problema, porque quem é que vai ensinar para a gente? Quem é que vai motivar a gente? Como é que eu vou motivar o aluno se nem eu sou motivado a fazer dessa forma? Porque para mim é muito prático, eu faço um slide, falo na câmera, o aluno está do outro lado, eu já vi a aula de pós, minha esposa faz algumas aulas online, onde é impressionante estar lá no Zoom o palestrante falando e tem um aluno que aparece lá no Zoom e está dormindo na aula. Então, com a câmera ligada, é um desinteresse aparente, não é subjetivo, é claro. Então, é muito difícil trabalhar esse tipo de metodologia, mas no momento que a gente enxergar que isso é uma evolução do que a gente costuma fazer para melhorar o que a gente já faz, eu acho que isso alivia um pouco mais a nossa forma de ensinar utilizando essas metodologias como um apoio, não simplesmente substituindo tudo o que a gente já aprendeu, porque muita coisa do que a gente aprendeu do clássico, ele é clássico porque ele funciona. Ele não é só clássico, eu entendo assim, muita coisa está errada, tem que ser melhorada, mas muita coisa está lá todos esses anos porque funciona, querendo ou não, aceitando ou não, várias dessas coisas funcionam, senão, a própria educação pública já teria sucumbido a particular ou ao EAD, ao EAD na forma que se é colocado de uma maneira geral hoje no Brasil. Já falei bastante. Massa, Helio. Essa tua fala ela perpassa muito pelos estudos de engajamento estudantil também, que aí já é outra questão, que apesar dessa questão se interligar com as metodologias ativas, já é uma outra questão que vai mais além, mas o fato do desengajamento é real. Eu aproveito para dizer que ainda bem que eu não menti para ninguém, eu comecei aqui já dizendo a vocês que dá trabalho, mas que os resultados são muito bons, gente, dentro do ensino remoto e eu concordo contigo, Helio, de que a gente, tanto que eu falei isso, no momento que eu estava comentando com vocês do embate entre as metodologias tradicionais e as metodologias ativas. Elas estão aí, nós fomos educados com ela, com essas metodologias, mas a gente precisa pensar que elas têm dado certo, sim, e em alguns momentos elas ainda precisam ser usadas também, acho, mas dentro do ensino remoto, elas não, talvez elas não deem conta de tudo que a gente precisa fazer, então por isso que é importante a gente estar conversando sobre as metodologias ativas, mas eu concordo tudo com o que você falou, eu ri aqui do aluno dormindo porque não aconteceu comigo, mas eu já vi acontecer com outros colegas, assim, do aluno deitado, o aluno, tem vídeo na internet de menino que foi tomar banho no meio da aula, gente, é muita coisa, não é, a gente não está vivendo definitivamente, não estamos vivendo no cenário ideal. Juliana queria falar, mas antes de Juliana, não sei se ela ainda quer falar, Juliana, estás aí? Sim, pronto, deixa só, uma coisa que eu lembrei que eu esqueci de dizer, que eu estou contando o lado lindo, mas tem o lado ruim também, eu já quebrei a cara com o uso de celadela invertida, porque quando eu estava comentando com vocês a respeito das três palavras de compartilhar e tal, a gente precisava de envolver os três pilares da escola, os alunos, os professores, quando eu comecei a aplicar, eu comecei pela sala de aula invertida, porque era a minha metodologia ativa preferida, foi a que eu mais me encantei, e aí eu comecei a aplicar no superior, resultado, não avisei a ninguém, simplesmente um dia eu cheguei e disse, gente, botei a pergunta lá no quadro me sentindo a super professora ativa, vai dar tudo certo, gente, vai ser lindo, os alunos vão ficar igualzinho como eu li no livro, aí eu disse, vou propor essa unidade todinha em cima da sala de aula invertida, terceira aula, os meninos foram batendo a coordenação, professora Marina não está dando aula, está só dando coisa para a gente estudar sozinho, ela não quer dar aula, não é? Aí lá vai eu para a coordenação explicar para o coordenador a proposta da sala de aula invertida e tal, ele ficou encantado, mas assim, eu não tinha combinado com ele antes, eu não tinha deixado os meus alunos cientes de que eles iam estar estudando através da nova perspectiva, aí deu ruim, entendeu? Agora, mais na frente, todo mundo acostumado, tem dado certo já, eu confesso que tem sido mais fácil sim para mim, porque eu já aplicava essas metodologias antes, então os meus alunos já estão acostumados, mas eu também tenho relatos de colegas que começaram a aplicar depois do ensino remoto, fizeram cursos e procuraram, né, se especializar, procuraram entender o que eram as metodologias ativas para trazê-las para a sua realidade e tem dado certo também, tá? Deixa eu ver, Juliana, Juliana e Alex, tá Juliana? Oi gente, bom dia, antes de entrar no Ete Baiano, eu trabalhei numa faculdade particular que eles reformularam na época o currículo deles para trabalhar com o currículo baseado em competências, né, e as metodologias ativas foram meio, foram assim, usadas fortemente nessa época para poder aplicar, né, esse currículo com competências, e aí, no início foi o bate para os alunos porque eles não achavam, exatamente isso que você falou, eu dei risada aqui agora, eles achavam que a gente não estava dando aula, enquanto a gente estava aplicando as atividades e rodando na sala, eu ouvia, né, sim, a professora não quer dar aula, outra hora falava, quando é que vai começar a aula, professora? então tinha muito disso no início, mas à medida que a gente começou a utilizar com mais frequência e aí a gente foi meio que foi orientado, toda a equipe de professores precisava utilizar metodologias ativas porque isso era tipo uma norma nova da instituição, e aí quando os alunos começaram a vivenciar essas experiências com mais frequência, eles começaram a perceber que o aprendizado deles estava sendo mais facilitado, e foi muito interessante isso porque a gente conseguiu ver, inclusive, uma melhora nas notas dos estudantes de um semestre para outro, né, teve um período de transição e aí à medida que essa metodologia foi sendo perpetuada, né, assim, naquele período lá, a gente começou a perceber, inclusive, essa melhora nas notas. Agora, com relação à sala de aula invertida, eu tive problema com essa metodologia, eu não sei, talvez pelo público, né, eu dava aula para cursos da área de saúde, noturno em geral, e o pessoal trabalhava, então, assim, eles relatavam muita dificuldade de ler o material antes, de pesquisar antes, pela falta de tempo. No IFE Baiano, ano passado, eu estava no campus Lapa, eu usei algumas vezes, em algumas turmas, a metodologia de sala invertida, e eu não tiro uma adesão muito grande, né, no sentido de que 70% da sala leu o material ou pesquisou para falar. A gente tinha sempre a participação daqueles alunos que são mais, que estão, de fato, mais interessados, a verdade é essa, né, os alunos que geralmente dão mais trabalho, eles não vão, eles não aderem à ideia e não participam mesmo. Então, assim, eu acho que é, a metodologia ativa, ela é muito bacana, mas, assim, quando, e fala assim, é uma coisa que tem que trazer uma informação prévia em bola, porque a maioria não traz, né, quando é alguma metodologia que você consegue fazer na sala de aula, ou no caso da gente aqui, né, agora remotamente tudo muda, né, eu estou falando de uma experiência até quando a gente estava considerando atividade presencial, mas quando você, no caso, quando a gente fazia atividade na sala de aula, funcionava muito bem as metodologias, era bem bacana, mas quando falava você vai estudar e depois trazer, para mim não funcionou, né, assim, não deu certo. Agora, na questão do remoto, eu acho que é uma opção boa, porque, na verdade, eles não têm opção, né, eles, em algum momento, eles vão ter que estudar sozinhos, independente da gente passar a sala de aula invertida ou alguma outra metodologia, a gente não tem como dar aula o tempo todo, como você falou, né, não tem como passar duas horas falando numa aula síncrona, eu preciso dar aquele momento, aquela visão geral e o aluno vai ter que estudar, então, eu acredito que, assim, eu estou muito esperançosa, para dizer a verdade, que, nesse momento de pandemia, a gente consiga despertar no aluno essa ideia de autonomia. Eu não sei, eu, assim, eu espero muito que isso aconteça, porque o aluno que a gente conhece até então, está muito focado ainda no professor, né, isso é uma realidade, então, assim, eles têm essa dificuldade de estudar sozinhos, eles sentem uma necessidade de ver o professor falando, né, e isso é um desafio para a gente, inclusive agora, no momento de atividades remotas, então, assim, eu acho que a gente vai ter esses momentos de mandar essas atividades ativas, mas a gente precisa ainda desses momentos com os alunos, para poder falar com eles, né, de forma mais clássica, porque nossos alunos ainda estão nesse processo, se a gente é dessa época, né, do professor transmissor de informação, nossos alunos talvez estejam no período de transição, eles ainda estão aprendendo como é ser autônomo, como é estudar sem necessariamente ser um professor, porque isso é uma coisa que a gente aprende na maioria das vezes no mestrado e doutorado, né, porque até na graduação a gente tem esse costume, né, o professor está lá falando, falando, falando e a gente vai estudar depois. Mas é isso, assim, eu acredito muito nas metodologias ativas e eu acredito que a pandemia vai, esse momento, assim, louco que a gente está vivendo, vai trazer muito aprendizado para nós e para os alunos e com certeza todo mundo vai voltar de uma maneira mais reflexiva, né, mais ciente do seu papel dentro da sala de aula. Massa. Obrigada, Juliana. Acho que Alex é o próximo e depois Vanderson e aí nas próximas a gente vai dando a oportunidade de outras pessoas falarem, porque a gente se empolga, vai conversando, eu já vi aqui a hora já são 11h10, minha gente, vocês acreditam? Voa, né? Vai, Alex. Bom dia. Bom dia. Estamos sim. Acho que uma das coisas que eu queria pontuar, o pessoal já falou que é essa questão da crença dos alunos, né, do que significa ensinar e aprender, então eles têm uma ideia do que significa aprender quando estão na escola e quando a gente muda isso você tem esse retorno, né, vai ensinar quando, né, a aula vai começar quando. Eu acho que esse é um dos desafios. Outra, uma coisa que o Renato falou que é essa shopinização, né, o termo que ele utilizou lá, eu estava participando de uma palestra esses dias que falava sobre isso, né, de como conciliar isso que seria o desejo dos alunos, do que eles gostariam de aprender, mas também daquilo que a gente entende que eles precisam, tudo o que falta de alguma forma em termos educacionais tanto profissional quanto cívico. E uma outra questão também que eu vejo como dificuldade é o feedback, que é uma coisa que sempre se fala muito nas metodologias ativas, que ela nos permite dar um feedback instantâneo, fazer um diagnóstico mais preciso da situação do aluno durante todo o processo de aprendizagem, mas eu não sei muito como fazer isso quando você tem turmas com 40 alunos, por exemplo, em mais de uma turma, não é? São muitos alunos para você dar um feedback, muitos alunos para você estar avaliando. E só para terminar, outra coisa também é essa ideia do professor como intermediador. Eu tenho um certo probleminha com esse termo, porque parece muito que você é um garçom, você chega lá, mas no garçom, no restaurante extremamente cheio, e você chega lá e pergunta o que é qual o aluno deseja, e você deve satisfazer esse desejo dele, dizer, olha, intermediador, facilitador de conhecimento, eu também não gosto não desses termos, não. Eu acho que o orientador funciona mais, eu acredito, né, que o nosso papel é de orientar mesmo. Mas massa, é isso aí que eu queria apontar, muito obrigado. Obrigada a você. E a gente tem Wanderson, né? Wanderson? Oi, bom dia, está dando para ouvir aí? Ah, sim. Bom, os colegas já falaram, eu acho que bastante coisa, assim, do que eu pretendia falar, mas eu acho que tem alguns pontos com relação a metodologias ativas, que eu acho, principalmente, com relação, especialmente, a diferença, né, de metodologia ativa e metodologia tradicional, é você pensar no objetivo educacional final daquilo que você está utilizando, né? Geralmente, quando a gente começa a falar de metodologia ativa, normalmente a gente sempre traz essa ideia de você formar um cidadão autônomo, um cidadão de formação crítica, que seja mais ativo, que entenda que ele é participante desse processo de ensino-aprendizagem, só que eu entendo isso como um processo que é longo, assim, sabe? Eu não consigo compreender, muitas vezes, você utilizar a metodologia ativa, por exemplo, às vezes você tem dificuldade com o conteúdo, e naquele conteúdo você utiliza uma metodologia ativa para poder facilitar, né? Tentar ser uma forma de intermediar o aprendizado daquele conteúdo, né? E eu entendo que quando você enxerga a metodologia ativa dessa forma, você joga fora a principal função dela, que é justamente essa função de tentar fazer essa formação diferenciada do aluno, né? Você formar um aluno crítico, um aluno autônomo, é uma coisa que leva anos, talvez uma vida inteira, né? E você utilizar, eu vejo que às vezes metodologias ativas, elas são utilizadas meio que como bombeiro, assim, sabe? Em época de boi-bombeiro, né? Como se fosse um bombeiro da educação, né? Você está com dificuldade no assunto, ou está com dificuldade em um processo, em uma determinada área, traz a metodologia ativa que ela vai resolver, sabe? Eu acho que se metodologia ativa e tradicional, se elas não são contrárias, eu acho que o objetivo final delas é muito diferente, sabe? E aí, uma das coisas que eu acho que falta bastante, metodologia ativa, é você pensar num processo maior, acho que assim como a Juliana falou, que com o tempo os alunos foram se acostumando com o uso da metodologia ativa, é você pensar, por exemplo, em formar sua disciplina do ano inteiro utilizando metodologias ativas, utilizando sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, é você talvez pensar em estruturar um curso inteiro a partir de metodologias ativas, se você pega em São Paulo, se eu não me engano, na USP Leste, eles têm alguns cursos de graduação que são todos voltados para metodologia ativa, para a aprendizagem baseada em problemas, porque se você pensa numa avaliação, o que é dar certo? Metodologia ativa deu certo, dar certo é você ter o resultado de uma foto, de um vídeo legal, de um vídeo bacana, ou é você realmente atingir o objetivo final da metodologia ativa, que é formar um aluno mais crítico, formar um aluno que entende a participação dele no processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que isso é feito ao longo de um ano, pelo menos, ao longo de um ano inteiro, você trabalhar uma disciplina inteira utilizando metodologias ativas, e você conseguir acompanhar, porque você vai ter aluno que vai ter dificuldade na metodologia tradicional, mas você vai ter aluno que vai ter dificuldade na metodologia ativa também, e o que você vai fazer com esse aluno? Às vezes, o aluno que é bom em metodologia tradicional, uma forma mais tradicional de fazer prova, de apresentar trabalho, quando ele tem que se ver como um aluno que tem que participar, que tem que aparecer, às vezes, esse aluno é o aluno que cai, e aí, o que você vai fazer com esse tipo de aluno? Entende? Então, eu acho que falta bastante pensar metodologia ativa, não como uma metodologia, mas como uma pedagogia de formação, sabe? Eu quero formar um indivíduo com essas características que eu acredito que sejam importantes. Então, eu vou estruturar a minha disciplina, vou estruturar o meu curso pensando nisso. Então, eu não vou dar aula de equilíbrio químico, estetometria, soluções, da forma tradicional, com slide, fazendo exercício, e aí eu cheguei em químico orgânico, os alunos travaram, poxa, eu vou buscar metodologia ativa aqui para ver se eu consigo facilitar o aprendizado desse conteúdo, sabe? Eu vejo que isso, às vezes, eu acho que tem o seu papel, eu acho que é importante, funciona, mas eu acho que o principal, ele não consegue atingir, que é a formação mesmo autônoma do aluno, eu acho que tem a sua validade, eu acho que os estudos de caso, eles são importantes para você, inclusive, validar as metodologias, aprender como que funciona, aprender como que usa, mas eu acho que falta pensar para além dos estudos de caso, não que a metodologia ativa seja vista só como pontuais, eu entendo que tem muitas pessoas que trabalham nessa perspectiva de compreendê-la como um processo longo, mas eu acho que, esse eu acho que é um dos principais problemas de, às vezes, você chegar em uma sala de aula, usar uma metodologia ativa, e aí você sai da sala de aula e fala, poxa, não funcionou, metodologia ativa não funciona. Como é que você vai chegar em uma sala do terceiro ano de alunos que foram a vida inteira formados vendo aula, usando slide, fazendo prova, e aí você chega para eles e fala, gente, hoje a gente vai trabalhar com sala de aula invertida, sabe? O aluno, ele precisa, se ele é participativo nesse processo, ele precisa entender cada passo daquela etapa da metodologia ativa. Você trabalha com a aprendizagem baseada em problemas, ele precisa entender o que o problema significa para ele, não é qualquer problema que você usa para a aprendizagem baseada em problemas, eles têm características específicas, os alunos precisam compreender o que significa aquele problema, por que ele foi feito daquela forma, precisa entender quais são as etapas da metodologia, a forma de avaliação tem que ser compreendida pelos alunos, ele não pode começar uma metodologia ativa achando que ele vai fazer uma prova no final, ele precisa entender que a avaliação se dá por todo o processo, eu acho que tudo isso é um processo muito longo para você utilizar como um bombeiro, assim, sabe? É como eu digo, eu acho que é muito importante que você faça aplicações pontuais, porque o professor vai aprender com isso, ele vai adquirir experiência, né? Acho que é senso comum que praticamente ninguém, a maioria dos professores não tem formação específica em metodologias ativas, então você precisa desse estudo de caso para você ir se acostumando com a metodologia, aprender, ver o que funciona, o que não funciona, mas eu acho que o pensamento tem que ir para além só dessas aplicações pontuais, eu acho que pode ser uma evolução começar a se pensar nesse sentido maior, assim, sabe? Eu planejar uma disciplina de um ano inteiro para a metodologia ativa, ou até um curso inteiro, quem sabe, né? Eu acho que essa é uma das principais entraves para você ter muita dificuldade em aplicações pontuais, né? Apesar de eu achar que elas são extremamente importantes também, tá? Mas era isso. Pronto, era isso que eu ia falar. Eu concordo com tudo que você falou, Vanda. Inclusive, desde o início da minha fala, eu tenho dito a vocês que, apesar de eu acreditar, acreditar não, eu tenho visto na prática que as metodologias ativas, elas têm se mostrado muito efetivas dentro do ensino remoto, mas eu tenho dito a vocês que, por isso que eu até desfaquei essas três palavras aqui, que é necessário um processo de instauração dessas metodologias, e a gente também precisa levar em consideração essa questão das três palavras mágicas, da interação, do compartilhamento dentro da instituição, né? Por isso que eu tenho dito, ó, deu errado para mim quando eu fiz de forma pontual, porque eu não orientei os meus alunos, eu não conversei com a instituição, é uma coisa que a gente realmente precisa de um processo para que dê certo, mas nada impede a gente de aplicar também de forma pontual, e aí eu estava só me preparando para dizer isso, mas aí no final você mesmo falou que, apesar de eu concordar, que elas funcionam buscando esse propósito de formar um aluno autônomo com o pensamento crítico, elas funcionam melhor se elas forem inseridas dentro de um processo longo, apesar disso, de maneira pontual, dentro do ensino remoto, elas também têm se mostrado efetivas, eu não consigo mexer com essa questão total da autonomia, do pensamento crítico, das habilidades socioemocionais, agora, nessa loucura que a gente está vivendo, mas elas têm contribuído bastante para o engajamento do aluno dentro do processo remoto, sabe? Então, eu acredito, sim, que as metodologias ativas, elas podem ser aplicadas dentro desse processo, o cenário ideal, na verdade, que elas sejam aplicadas dentro de um curso, como você falou, mas a bronca é, nós não estamos vivendo um cenário ideal, a gente está vivendo aí uma loucura, uma pandemia, apocalipse 2020, e aí a gente precisa pensar estratégias para tentar minimizar os danos, e as metodologias ativas, elas têm se mostrado, sim, como boas estratégias. Gente, eu tinha visto que a professora Zanice tinha pedido para falar, professora, posso pedir um favor para a senhora? São 11h20, gente, que loucura, se a gente tivesse marcado dois horários, né, pela manhã e a tarde, eu acho que a gente ia ter, eu estou adorando, a gente ia ter tono para a manga à vontade, mas aí eu marquei até meio dia com vocês, que a tarde eu também já tenho outro compromisso. Professora, eu posso falar das outras metodologias, e aí quando eu concluir, quando a gente estiver no próximo momento de interação, a senhora fala, pode ser? Professora Zanice? Pode ir? Pronto, vamos embora porque a hora voa, menina, vamos lá. Eu falei de sala de aula invertida e foi muito, foram massas as contribuições que vocês deram, eu vou falar rapidamente sobre as outras, então agora eu vi que vocês já estão bem por dentro do assunto, deixa eu passar aqui, a segunda que eu separei para conversar com vocês sobre foi a aprendizagem baseada em projetos, perdão, a aprendizagem baseada em projetos, ela é das queridinhas dentro dos IFs, os professores costumam utilizar bastante, tanto ela quanto a baseada em problemas por conta dos cursos técnicos, elas funcionam bem em cursos técnicos, então, com relação a aprendizagem baseada em projetos, eu destaquei três coisas rapidinhas para comentar com vocês, ela ajuda os estudantes a trabalharem um senso crítico e um pensamento criativo também para a realização de uma tarefa e essa tarefa normalmente interfere diretamente na realidade dos alunos e aí a gente volta lá para aquela história dos preceitos da aprendizagem ativa, nos quais a gente precisa conectar os tópicos que estão sendo estudados com o contexto, com a realidade que esses alunos estão vivenciando. Uma chave muito importante que não pode faltar quando a gente aplica a aprendizagem baseada em projetos, são justamente essas paradas para reflexão e feedback e o apoio no trabalho coletivo, normalmente, normalmente não. É quase 100% de certeza que a aprendizagem baseada em projetos é aplicada em grupo, justamente para promover essa questão das habilidades socioemocionais. Então, por ser uma aprendizagem, por ser uma... são atividades realizadas em grupo, é muito importante que a gente faça paradas para reflexão e também o danado do feedback está aí de novo. Inclusive, o Alex falou, terminei esquecendo de responder, Alex. Dentro do ensino remoto, tem sido mais fácil a gente dar feedback do que no presencial. Sabe por quê? Por conta dos sites, por conta das ferramentas que estão sendo utilizadas pelos professores para gerenciamento de aula. O Moodle e o Google Sala de Aula, que são as duas que eu conheço mais, elas têm espaço para que a gente consiga dar esse feedback de forma particular aos nossos alunos. Então, tem dado muito certo. Inclusive, eu tenho recebido o feedback positivo deles também. No momento que você vai corrigir a atividade que você passou, você consegue colocar não somente a nota, mas também dar um direcionamento rápido ali para aqueles alunos. E eu tenho essa turma de 48 alunos que eu comentei para vocês no primeiro ano no ensino remoto. E, como eu disse, tem dado trabalho, mas tem sido muito recompensador, gente. Tem dado... Eu tenho acompanhado a evolução dos meus alunos, principalmente quando a gente tem essa conversa com eles mais direta. Outra coisa importante que eu gostaria de destacar para vocês com relação à aprendizagem baseada em projetos é a preocupação na geração de um produto. A gente precisa ter um produto aí no final desse projeto para apresentar. E aí, quando nós paramos para pensar a respeito dos modelos de projetos, são, assim, inúmeros. Tem projeto de curta duração, de longa duração, tem projetos que são baseados em níveis de desenvolvimento, tem projetos transdisciplinares, interdisciplinares, é tanta coisa, gente. O negócio vai bem longe. Mas aí, essa é uma metodologia que funciona bastante, pelo menos no meu campus eu tenho visto funcionar bastante no curso de engenharia de software que a gente tem e também no técnico de informática que funciona bastante, tá? Eu vou correr aqui por causa da hora, mas daqui a pouco eu abro a fala de novo para vocês, tá? A próxima metodologia que eu separei para conversar com vocês é a aprendizagem baseada em problemas, tá? Ela trabalha em cima da proposição de problemas complexos, né? Que, mais uma vez, estão inseridos dentro do mundo real, geralmente dentro do contexto dos alunos, e ela trabalha também em cima de uma pesquisa, buscando ali diversas causas para um problema. E aí, a partir disso, os alunos correm para tentar refletir acerca das hipóteses para a resolução desse problema. Então, um exemplo que eu sempre dou, que eu vi acontecer lá no meu campus no curso de enfermagem, é as meninas comentando a respeito de um paciente com dor no joelho, sabe? Ele está com aquela dor, mas são várias as causas. Então, tem que se investigar as causas e depois partir para a resolução do problema. Então, é muito legal o uso da aprendizagem baseada em problemas, porque geralmente eles são problemas relacionados à profissão do aluno. E aí, mais uma vez, eu volto para essa história da conexão do que está sendo estudado com a realidade desses alunos, o que termina engajando eles um pouco mais. antes de eu passar para a próxima metodologia, eu vou comentar rapidinho aqui, que é uma coisa que sempre surge, eu não sei se já surgiu aqui, mas talvez não, porque é o sotaque, né, Juliana? Ah, Juliana, eu tenho muito sotaque, gente, o tal do Recife, esse é que tem um sotaque que não sai, eu também adoro o sotaque de vocês. Ontem eu estava ouvindo aqui os áudios das meninas, com sotaque baiano, liga para aí, sotaque bonito, por isso que o povo morre na inveja da gente, a gente tem que ter sotaque bonito, mas assim, enfim, deixa eu voltar para cá. Antes de eu falar da próxima metodologia, eu vou comentar da diferença entre a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem baseada em projetos, que geralmente surge, né, enquanto a aprendizagem baseada em projetos, ela está em busca da solução específica para um problema, para alguma coisa que precisa ser resolvida, a aprendizagem baseada em projetos, ela busca as possíveis soluções, as possíveis causas, primeiro, para poder chegar na solução de um problema. E aí eu dou como exemplo uma coisa que aconteceu lá no meu campus, os meninos do curso de informática, eles estavam trabalhando em cima da construção de um software para organizar a fila do refeitório. Vocês falaram que os alunos de vocês também recebem comida e estão lá no meu campus também, tem refeitório, e era uma guerra. A aula da gente ia até 11h50, quando dava 11h30, esses meninos estavam com os talheres acima da mesa olhando para a gente, praticamente ameaçando a gente para poder sair e ir para a fila do refeitório, porque quanto mais tarde eles chegavam, parece que a comida estava fria, rolava alguma coisa que eu não sabia direito como é que era. E aí os meninos do curso de informática trabalharam em cima desse software, eu não sei se deu certo assim, porque já foi perto do fim do ano, depois veio a pandemia, a gente não sabe muito bem como é que está, mas eles foram correr atrás da solução daquele problema ali que estava inserido na realidade deles, diferentemente lá da aprendizagem baseada em problemas, que é as causas e depois a resolução desse problema, tá? Eu vou correr a próxima metodologia que eu separei para conversar, para comentar com vocês rapidamente, é a minha preferida porque é o meu objeto de pesquisa, é a storytelling. Muitos de vocês devem conhecer storytelling como contação de história, na verdade, a tradução literal para o português de storytelling é contação de história, mas existem algumas pesquisas na área de aprendizagem ativa que tem trazido o termo com a grafia original em língua inglesa justamente para travar, para marcar essa diferença, apesar da storytelling enquanto metodologia ativa possuir traços parecidos com a storytelling enquanto técnica de contação de história, se a questão de você contar uma história criando contexto, envolvendo os personagens, tendo os eventos, um grande evento ali que vai desenrolar a história, quando você escolhe utilizar essa metodologia, essa técnica enquanto metodologia ativa, você tem um objetivo de aprendizagem muito bem desenhado, você não vai contar a história do nada e você tem uma etapa que não vai acontecer quando você está contando a história, que é essa quarta etapa que está aí, que é a debriefing. Debriefing, se eu não me engano, tração portuguesa, é interrogatório, eles não têm traduzido, esses autores, ou citadores aqui, por exemplo, Valença e Tostes, eles não traduziram essa palavra para o português, mas eu posso dizer que esse debriefing seria uma atividade após a contação da história, após a aplicação da técnica enquanto metodologia ativa, que faça com que os alunos se deem conta de que aquela história não foi em vão e que coloque em prática, que mostre para o professor que os alunos alcançaram aquele objetivo que ele traçou quando ele contou aquela história. Parece um negócio muito mais gente em sala de aula, é lindo de ver. Tanto na aplicação pelo professor, do professor contando uma história para introduzir um tópico, para introduzir termos relacionados a um tópico que vai ser estudado, também por parte de aplicação dos alunos na produção de histórias em quadrinhos, utilizando algumas plataformas, e também na produção de podcasts. Então, assim, eu sou suspeita para falar, vou até cortar a fala que senão fica aqui, eu sou apaixonada por storytelling. A próxima que eu separei para vocês está ali andando pau a pau com storytelling, é outra também super famosa, inclusive vocês até comentaram sobre ela na primeira atividade que eu passei, que é a gamificação. Gamificação nada mais é do que a gente adaptar a lógica dos jogos com pontuações, fadas, desafios, a uma atividade dentro do seu cronograma. E aí, você não precisa fazer 300 atividades, até porque fica chato se você ficar colado ali numa maneira só de apresentar aquele conteúdo. Eu sempre digo que é bom você estar mesclando. Por exemplo, eu estou me esquecendo de dizer a vocês como é que eu aplico na realidade, mas eu vou me lembrar. Por exemplo, semana passada eu fiz uma atividade na qual eu mesclei gamificação com aprendizagem baseada em times. E assim, foi uma experiência fantástica. Eu dividi os times lá no Google Classroom e aí, a partir desses times, eles tinham um primeiro desafio, sabe? Que era decidir um nome para o time e decidir quem seria o líder. Aí, a segunda fase do jogo era eles estudarem o material que eu dei. Eu nem lembro qual foi o assunto que eu apliquei. Eu acho que foi funções de linguagem. Eles estudaram o material que eu dei e a partir do estudo desse material, eles produziram um Google Slides, que é o Google Apresentações, né? Também. Eles produziram dois slides do Google Apresentações. Depois, eles tiveram que realizar separadamente, porque era mesclado, né? Então, tinha a fase em grupos e tinha a fase individual. Eles fizeram uma atividade utilizando o Kahoot. E aí, no final, eu fui somando a pontuação, tanto individual quanto do grupo, para ter um grupo vencedor. Nesse caso, eu optei por fazer um jogo, agora me faltou a palavra, colaborativo e esses que têm... Faltou a mesma palavra, se vocês puderem me ajudar. Gente, como é o nome do outro negócio? Para vocês que estão entendendo o que eu estou dizendo, né? O jogo colaborativo versus o jogo competitivo, lembrei. Então, eu optei por fazer um jogo competitivo, mas foi para dar uma sacudida na curva, mas eu prefiro muito mais os jogos colaborativos. Eu sempre gosto de comentar isso, porque sempre tem alguém falando, ah, mas os jogos colaborativos são muito melhores, eu também acho que são, mas o competitivo, ele serve para isso, para a gente dar uma sacudida ali na curva, para eles acordarem, né? Então, a gamificação, ela funciona desse jeito, a gente precisa levar em consideração esses tópicos, objetivos, regras, desafios e temas, dá para fazer no ambiente remoto, sim. Agora, claro que você vai precisar de uma ferramenta de gerenciamento de sala de aula para lhe ajudar, no meu caso, eu estou usando o Google sala de aula e tem sido maravilhoso. e aí, a próxima, que se eu não me engano, é a última, é a última, que eu separei, essa não é tão famosa, porque ela é nova, novíssima, novíssima, é a microlearning, eu não sei se alguém já ouviu falar, tem sido promovidos aí alguns cursos a respeito dela, e ela nada mais é, gente, do que uma metodologia ativa que mistura vários modelos de educação tecnológica, Então, ela mistura o e-learning, o be-learning, e-learning é do EAD, e o be-learning é com relação a blended, blended mistura, que a gente chama de ensino híbrido aqui. Aí, mais uma vez, a gente recai naquela história do ensino presencial, das atividades presenciais, diversas atividades online, que agora é tudo online, mas a gente consegue adaptar. Então, qual é o princípio do microlearning? A gente precisa pensar que ela não tem uma duração ideal para a gente fazer. Microlearning são pílulas de conhecimento, tá certo? Você divide aquele tópico que vai ser trabalhado em pílulas, agora, cortar esse tópico em pílulas, não quer dizer que você vai cortar o conteúdo na metade, tá? Você precisa planejar direitinho para que seja um corte perfeito, tá? Mais uma vez, demanda um alto nível de planejamento do professor, mas, de novo, eu digo, ela ajuda bastante na questão do engajamento e também, gente, nessa dificuldade que vocês vão encontrar com seus alunos, porque eu também encontrei com os meus, com relação ao acesso à internet. Então, quando a gente faz, planeja uma atividade, planeja um tópico, através da microlearning, a gente consegue planejar bem direitinho atividades que envolvam tarefas síncronas e pode começar através de uma aula ao vivo que você recebeu. Eu não sei quantos minutos vocês estão planejando as aulas de vocês aí, mas aqui no IFPE, aqui no meu campo, lá no meu campo, no campus Belo Jardim, a gente combinou 25 minutos de aula ao vivo e o restante de forma assíncrona. Então, você pode planejar uma pílula que comece nesses 25 minutos e siga nas atividades assíncronas, mas é por isso que eu estou dizendo, você tem que planejar direitinho de forma a não cortar esse conhecimento. Alguns passos que eu vou trazer de aplicação assim, prática da microlearning para vocês. Primeiro, planejamento, você precisa planejar. Qual parte desse tópico eu vou falar na aula ao vivo? Qual parte desse tópico vai ser a atividade 1? Qual parte desse tópico eu vou oferecer como atividade 2? Outra coisa que vocês precisam pensar é nas ferramentas que você vai utilizar. Existem várias. Eu falei aqui do Google Sala de Aula, mas daqui a pouco eu vou comentar algumas outras que podem ser úteis para vocês quando vocês estiverem aplicando o microlearning. A construção da pílula é justamente você pensar nessa ligação. Por isso que eu digo, não é cortar o conteúdo na metade, não. Você precisa cortar ele ali na hora certa, né? Então, por isso que você precisa construir essa pílula bem direitinho. Por último, tem a entrega. A última fase é a entrega, chamada de entrega, né? que aponta para uma avaliação do que foi trabalhado. E aí, essa avaliação, gente, ela não precisa ser uma prova, não precisa ser o formulário. Enfim, a gente pode botar a cabeça para rodar, pensar criativamente e imaginar e criar outras formas de avaliar os nossos alunos, tá? Então, essa daí é a MicroLearning, essa nova, novíssima, novinha. Se vocês colocarem MicroLearning aí no Google, inclusive, vocês não acham muita coisa, então guardem aí no coração de vocês. Muita gente tem gostado dela e tem dado certo. Eu tenho aplicado também com os meus alunos e tem dado certo, tá? Eu vou falar, eu ia falar sobre avaliação, mas eu vou pular por causa da hora. Aí, eu sei que vocês vão ter sexta-feira uma conversa maravilhosa, né? de avaliação no ensino remoto. Então, eu vou pular essa parte aí de consciência tranquila, tá? E vou deixar aqui para fechar essa parte, essa segunda parte da nossa conversa, um presente. Eu contei para vocês no início que eu faço parte de um hub de inovação lá na Federal chamado Hub Educate. A gente não só trabalha com formações para contribuir aí para o momento remoto para os nossos colegas, mas nós também temos algumas produções. E o meu amigo Hernandes Rodrigues, ele produziu esse e-book e é gratuito, tá? Ele, eu pedi a ele o link e disse que ia dar para vocês, ele disse que estava tranquilo, que eu podia disponibilizar o livro. Vocês podem baixar. É um guia de metodologias ativas para serem aplicadas no Google for Education, mas que eu consegui adaptar algumas das ideias que ele deu aí para a minha turma que está no Moodle. Então, assim, são atividades. Ele traz alguns pontos a respeito das metodologias ativas e depois ele traz exemplos de atividades práticas já prontas, só para a gente olhar e dizer, eita, vou organizar aqui, vou adaptar para as minhas disciplinas. Eu espero que vocês gostem, tá certo? Eu vou abrir a fala. Pronto, eu estou vendo aqui Hélio dizendo, né, que o Zenice vai falar. Pronto, eu vou abrir a fala, mas aí eu vou abrir a fala da seguinte maneira. Deixa eu passar aqui. Eu gostaria que vocês me dissessem qual foi a metodologia ativa que chamou mais a atenção de vocês. Aí, quem estiver no computador, pode apontar a câmera para esse QR Code, tá certo? Porque ele já vai direto. Quem não quiser e não puder, entra em www.menti.com e digita o código 6323157. Eu vou correr aqui para colar o link também para facilitar para vocês, tá? Eu só estou mostrando a vocês quais são as maneiras pelas quais vocês conseguem acessar o Mentimeter, que é outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês já já, tá? Então, eu vou entrando aí para me responder. Qual metodologia ativa que eu vou chamar mais a atenção de vocês, tá? Vocês vão só votar. Me digam aí se vocês estão conseguindo acessar e aí eu vou abrir a fala agora, viu, Hélio? Para a professora Zanice falar. Certo. E mais também, senta-se à vontade aí enquanto a gente vai vendo. Agora me digam se vocês estão conseguindo entrar, tá? Pronto, estão conseguindo, né? Professora Zanice. Primeiro, eu gostaria de dizer que seria muito bom se você pudesse falar da avaliação, mesmo que fosse muito rápido. A minha fala, ela vai na mesma direção dos outros. É até, de certa forma, redundante, mas eu gostaria de colocar a questão da autonomia. Lógico que aqui a gente está fazendo um trabalho que a gente não sabe se a gente está fazendo para Deus ou para o diabo. Em que sentido? porque nós estamos numa situação que não nos leva a outro caminho, é uma via, é um caminho único, exatamente, de você ter que trabalhar com as atividades não presenciais em função da circunstância, mas isso não, isso sempre leva a gente a fazer alguns questionamentos. E um dos grandes questionamentos é em relação à autonomia. quando fala da autonomia, sabe como eu me sinto aqui? Eu faço logo um paralelo com o processo de escravidão. Pode ser muito forte a minha fala nesse sentido, mas é assim, se você pegou o escravo e disse a ele que agora ele é independente, mas ele não tem ferramentas, ele não tem como sobreviver, ele continua um processo de escravidão. e a gente sabe que a autonomia ela parte do princípio de você deter a ferramenta, ou neste caso deter o conhecimento. E aí, nesse conhecimento para a gente, ele traz um, sabe, um esvaziamento da questão metodológica, porque quando se fala das metodologias, quando você está falando das metodologias, você está falando como alguém que pesquisa, como pesquisadora. e a metodologia ela fica realmente no campo da pesquisa. A gente está falando do ensino que vem para todos. E aí, vem uma outra também, um outro questionamento, que é o papel exatamente do educador. Então, o educador como aquele, o educador não pode ser só alguém que repassa conhecimento, ele não pode ser só um mediador, ele tem que ter a capacidade de desenvolver exatamente o, desenvolver o senso crítico, o processo de formação da cidadã. Então, o que é que acontece? Se você tem essa autonomia, se a gente vai criar autonomia, autonomia não é uma coisa estanque, ela é uma coisa processual. Se ela é processual, eu preciso de um tempo e este tempo, ele tem que vir de um preparo, tem que vir de ferramentas que me dê a condição de pensar. Eu só posso desenvolver um senso crítico se eu for capaz de pensar. e neste momento, enquanto se falava, eu me sentia tão desprovida de integração, tão assim, tão além, além a quem? Da questão do processo de integração mesmo, porque a gente diz que a gente faz um ensino e que a gente sempre preza pela permanência e êxito do aluno. Que esse vai ser o quê? Aquilo que nós formamos, a quem nós formamos. E aí, quando se fala das tecnologias, e quando se fala desses métodos, e que para mim, alguns eu tenho conhecimento, outros eu não tenho. E na hora do fazer, eu não saberia fazer. Então, isso me deixa numa situação, numa situação de fragilidade muito grande. Como é que eu posso cobrar se eu não sei como cobrar? E aí, por isso que eu estou falando do processo da avaliação, assim, seria interessante, pelo menos, se tocar, mesmo que seja anpaçã, porque ele nos dá essa sensação. Então, e traz um outro questionamento, e traz, além de, traz vários, mas neste caso, do próprio a fragilidade que se coloca na questão do professor. Então, nessa situação, nós passamos a ser, exatamente, e aí, vem uma outra discussão, que há quem faça uma diferenciação entre o que é ser professor e o que é ser educador. Então, assim, ou de alguém que forme exatamente o cidadão. Isso também, eu vejo como um jogo no cenário, e foi interessante principalmente no nosso país, a pandemia, para alguns, que era a necessidade de se criar essa autonomia, entre aspas, que, na verdade, é um esvaziamento de conteúdos, e quando eu falo de conteúdo, eu estou falando agora de um pensar, não estou falando apenas do conteúdo estanque, que é aquilo que a gente coloca no plano e que a gente se propõe a desenvolver na nossa caminhada, e para isso nós precisamos de ferramenta. Assim, é só, de certa forma, um desabafo, no sentido de dizer que nós não temos um outro caminho, nós temos realmente que fazer as atividades, caminhar do jeito que estamos caminhando, mas que, ao mesmo tempo, é um processo de desigualdade muito grande. Quando você fala, o que é que, quando você fala, assim, você tem a posse dessas ferramentas, você tem o conhecimento, você já trabalhou com elas, mas o restante de nós, e eu ainda estou falando de nós e colocando a gente que está no ensino federal, e de uma forma ou de outra, nós sempre temos, nós vamos atrás de algumas metodologias, ou são pinceladas para a gente, mas quando se fala de o todo. Então, na verdade, é realmente uma angústia, uma angústia muito grande, mas é uma angústia que agora nós não temos outra saída e a gente vai aprender muito com isso. A gente vai precisar realmente se munir de conhecimento dessas ferramentas, dessas posses, ou seja, dessa compreensão metodológica e também de repensar conceitos para que a gente possa andar em um mundo que a gente não sabe ou no mundo do trabalho, onde você esvazia, de certa forma, o papel do professor que era pensado de uma forma e agora a gente não sabe qual é o nosso lugar no mundo. Então, eu acho que a gente está passando por uma crise muito forte de identidade que não foi criada, que não está posta, não é só agora, mas que agora ela fica muito evidente. Ok, professora, obrigada pela sua fala. Só enquanto o pessoal termina de responder, eu vou falar, assim, então, rapidinho sobre avaliação. Eu só pensei pular por causa do horário, mas aí vocês agora vão ficar um pouquinho mais do que meio-dia comigo. Enquanto o pessoal termina de responder, eu só tenho 19 respostas. Cadê o restante? Vocês estão dormindo? Olha lá, o Metemeter é bom porque a gente consegue ver, inclusive, quais são os alunos que estão interagindo de verdade. A gente não tem como ver quem respondeu e quem não respondeu. Aí já era uma coisa muito avançada. Mas eu consigo, pelo menos, em número, saber quem está participando e quem não está. Vocês são 34 e eu agora tenho 20. Comecei a falar, tenho 20, faltam 13, porque ele tem 4 comigo. Faltam 13 responder. Durante as minhas aulas, eu fico também pegando no pé dos meus alunos. Bora, gente, eu estou vendo aqui a quantidade de números, vocês não estão respondendo, não. Aí eles fazem, eita, professora, eu vou responder. Então, é bom que a gente consegue ver de forma numérica. Só complementando e até trazendo um contraponto para alguns argumentos que a professora Zenice falou. A professora, a senhora falou a respeito do ponto do pesquisador, eu estou aqui falando do ponto do pesquisador, eu discordo, porque eu não estou aqui como pesquisadora. Eu comentei para vocês, o meu argumento da autoridade, vamos dizer assim, para estar aqui, quem é essa menina, com esse sotaque recifece, que veio estar aqui falando com a gente, e o argumento da autoridade é justamente o fato de que eu pesquiso sobre metodologias ativas, mas eu não acho que eu estou trazendo para vocês aqui o ponto de vista do pesquisador. Inclusive, eu fiz algumas críticas a algumas coisas que são pensadas quando as metodologias ativas estão ali no livro, ali nos textos acadêmicos, nos artigos, que são coisas que não se aplicam para a realidade. Eu também estou na sala de aula e eu acho que eu tenho trazido, não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu acredito que eu tenho trazido para vocês como seria a aplicação dessas metodologias na realidade. A outra coisa que eu anotei para comentar foi justamente a respeito do papel do professor em um facilitador. Até a Alex trouxe isso para a gente, que não curtia, que o professor seria como um garçom, e eu concordei com ele, e eu concordo com você também. O professor não pode ser um facilitador, ele não é simplesmente aquela criatura que vai pensar e vai fornecer o conhecimento de forma pronta para o aluno. E aí é por isso que eu digo que a palavra certa é orientar. a gente orienta, mas o orientar não é no sentido de simplesmente dizer vai menino, faz aí. Não. Vocês estão vendo, acompanhando metodologia, metodologia, que esse orientar dá trabalho. O professor precisa pensar nos passos de como a metodologia vai ser aplicada. Então, o papel do professor é extremamente ativo. Com relação à autonomia, eu concordo também que essa autonomia é construída com o tempo, mas aí eu volto para aquelas três palavras lá do início da minha fala. a primeira palavra que eu trouxe para vocês como as palavras mágicas que fazem a gente entender as metodologias ativas, uma delas é a compartilhar, esse compartilhar é justamente essa interação entre professor, aluno e instituição. E essa interação é que ajuda com o tempo com que a gente consiga construir essa autonomia no aluno. Eu achei a palavra forte mesmo, um escravo, chega a me doeru aqui, mas eu entendi o seu ponto de vista e eu concordo com ele de certa forma. E aí, com relação à questão de que a gente já conhecia as ferramentas, eu estar aqui falando com tanta facilidade dessas ferramentas e aí vocês que não conhecem, eu quero dizer para vocês, gente, eu já estive aí no lugar de vocês, nesse lugar de alguns dos colegas, pelo menos, que não conheciam essas metodologias. Antes dessa pandemia começar, eu nunca nem tinha dado uma palestra online. A primeira palestra online que eu dei foi em março e eu me tremia todinha sem saber trocar a tela aqui, gente, a gente vai aprendendo com o tempo. Quando eu estiver falando de ferramentas, inclusive foi legal a professora Denise fazer essa fala porque ela acontece geralmente não nessa parte de metodologias ativas. O aperreio, como a gente diz aqui em Recife, bate quando eu estou falando das ferramentas. Mas eu já vou adiantar uma coisa para vocês. O professor, a gente de repente, nós estávamos ali preocupados com a formação dos nossos alunos, com a nossa própria formação, com o desenvolvimento do docente e de repente nós tivemos que virar youtubers, videomakers, editores, podcast. Meu Deus, não é uma cura isso. E aí, como é que eu vou enlouquecer? Mas aí, a questão não é você dar conta de não sei quantas ferramentas e saber falar de todas elas. Eu não sei falar. Eu tenho um grupo de ferramentas ali que eu utilizo. Se vocês virem em outras palestras minhas, inclusive, acho que Carol, que disse que viu um pedaço de uma palestra minha no IEF Sertão. É a mesma coisa. Eu uso o Mentimeter, eu uso o Jamboard, eu pego aquele grupo de ferramentas, eu procuro aprender a mexer nessas ferramentas e eu vou mesclando, sabe? A gente não precisa, não é o nosso papel, nós não somos youtubers, sabe? Então, assim, tirem esse peso aí das costas de vocês, tá? A gente não precisa ser experto em tudo, não. Beleza? Eu vou passar agora, menino, derra para meio dia, mas deixa eu ver quantos de vocês já responderam aqui. 22, ó, mas ainda não foram os 33, viu? Tem gente que está aí, mas não está aí. É bom que vocês já vão aprendendo para quando vocês estiverem nos momentos síncronos com os alunos de vocês. Eu vou voltar lá para a apresentação para poder falar rapidinho sobre a avaliação, mas vai sair uma passão por causa da hora, tá? E também porque, como eu disse, vocês vão ter esse momento sexta-feira para falar sobre a avaliação, mas eu gosto de comentar. Eu não pesquiso, vou logo dizendo, pelo amor de Deus, eu não pesquiso avaliação, tá, gente? Vocês viram aí no início da nossa conversa quais são as minhas linhas de pesquisa, mas o que eu posso falar é baseado nos estudos de metodologias ativas e também nessa prática, tá? A avaliação, a gente sabe, já faz tempo, inclusive, que nós sabemos que ela não pode ser mais, ela não pode mais acontecer da maneira como nós estamos acostumados. E se tratando de ensino remoto, aí é que piorou mesmo, porque a gente passou uma prova, vou passar uma prova para aquela turma, eu tenho uma turma horrorosa, vou passar uma prova para aquela turma, vou quebrar esses meninos na emenda. Qual a garantia que a gente tem de que esse aluno não vai olhar na internet ali as respostas da prova, sabe? Então, a gente precisa se desapegar dessa maneira mais tradicional de avaliar para a gente buscar uma avaliação que colete evidências de que os alunos estão, primeiramente, se engajando nas atividades que você está passando, se engajando nas atividades que você tem proposto, e os alunos estão alcançando os objetivos de aprendizagem que você traçou quando você planejou aquele tópico, aquela unidade, enfim, seja lá como é que vocês chamam, né? Então, a avaliação, como um todo, a gente já está careca de saber que ela precisa ser formativa, né? E aí, vocês sabem, né? A formação, a avaliação formativa, ela junta diferentes métodos, né? Avaliativos, incluindo o aluno como autor dessa avaliação. E aí, eu trago para vocês aqui alguns exemplos, alguns exemplos práticos, tá? Da avaliação, como ela pode acontecer no ambiente remoto, como eu e os meus colegas temos feito, tanto no Google Sala de Aula quanto no Moodle, tá? Então, eu trago aqui a autoavaliação é uma coisa que tem funcionado bastante. Os testes tradicionais, eles também podem acontecer, mas aí, de uma forma mais engajada, mais contextualizada. Eu tenho trabalhado muito e tenho visto meus colegas trabalharem também com simulados. A gente tem feito também seminários, mas os seminários, eles não são da forma como a gente está, como nós estamos acostumados, né? Eles gravam vídeos, se divertem, horror, gravando esses vídeos para postar no ambiente, sabe? Tenho trabalhado muito com questionários, trabalhos em grupo também, trabalhos colaborativos, utilizando o Google Slides e o Google Jamboard. Tem funcionado maravilhosamente bem, tá? Pequenas entregas também tem sido, assim, muito bom, gente. Quando eu penso a minha aula enquanto microlearning, e aí, entre as pílulas, eu coloco uma pergunta, sabe? o que você achou mais difícil, ou então, destaque, características disso, que saltaram, chamaram a sua atenção. Então, pequenas entregas também têm funcionado bem, enquanto uma avaliação mais formativa. E aí, só para fechar essa parte, é importante a gente olhar a formação, olhar a avaliação por esse viés, porque vocês que também são de um campus do interior, assim como eu, vão ter dificuldades, vão ver a dificuldade dos alunos em acessar, em ter acesso a essas atividades. Então, a avaliação dessa maneira, com essas ideias que eu trouxe, elas promovem uma avaliação mais assíncrona. E aí, não tem problema, por exemplo, tem aluno meu que começou a trabalhar, o menino trabalhou o dia inteiro para ajudar a família, e ele não conseguiu, não consegue assistir a aula ao vivo. Eu gravo a aula e disponibilizo no ambiente e ele assiste a aula no horário que ele pode e faz ali aquela tarefa e a avaliação, eu o avalio ali pelo tipo de atividade que eu propus. Então, é um processo realmente, mas eu posso dizer a vocês que tem funcionado e que mais, e essa avaliação, ela se conecta realmente com a questão da promoção do protagonismo estudantil, fazendo com que o aluno ele seja coautor, coautor do seu processo de aprendizagem, tá? Então, eu vou, tá, vou, vocês estão vendo, estão vendo, né? Eu vou passar para a parte final, tá? Vou tentar aqui, essa vai ter que ser uma passão, mas aí eu vou, eu vou parar para tirar dúvidas de vocês depois. Eu falei tanto de metodologias ativas e de como aplicar essas metodologias no ambiente remoto e eu, nessa última parte, quero comentar com vocês que a gente consegue, sim, aplicar essas metodologias, mas utilizando algumas ferramentas. Antes de começar essa parte, eu vou dizer, vou repetir uma coisa que eu já disse e vou acrescentar uma informação nova. A primeira é, não se aperreiem, não entrem em parafuso, meu Deus do céu, agora eu vou ter que saber mexer nisso tudo. Jesus, é como eu disse a vocês lá, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui são ideias, eu estou passando ideias para vocês, estou dando dicas, vou dar dicas para vocês de ferramentas que podem ser aplicadas, que podem ser utilizadas no ensino remoto, mas vocês não precisam saber de todas elas. O meu conselho é que vocês abram, que vocês instalem se forem aplicativos, que vocês entrem nos sites, tentem se familiarizar, tem um monte de tutorial no YouTube, inclusive tudo que eu aprendi, gente, foi com tutorial, fui abrindo tutorial no YouTube e aprendendo a mexer, e aí você seleciona aquela quantidade de ferramentas que são mais fáceis para você, aquelas com as quais você se sente melhor, e trabalha com elas que dá certo, tá bom? Então são essas duas coisas que eu quero dizer para vocês, e sim, para a gente conseguir trabalhar com ferramentas, eu acho que é necessário um curso de formação, sabe? Para a gente parar, mexer, pensar em atividades, e infelizmente dentro de duas horas eu não conseguiria falar de metodologias ativas e dar um curso para vocês de ferramentas, mas eu acho que uma coisa não anda sem a outra quando a gente está falando do ensino remoto, então por isso que nessa conversa sobre o ensino remoto eu incluo ferramentas também, tá? Então rapidamente para vocês saberem, existem alguns tipos de ferramentas, a gente agrupa essas ferramentas nesses três tópicos, nesses três tipos, as ferramentas do tipo brainstorming, ferramentas do tipo quiz e ferramentas auxiliares de atividades remotas, tá? As ferramentas do tipo brainstorming, eu até já apresentei duas, até três, vocês já viram hoje aqui, o Jamboard, o Padlet e o Mentimeter, essas ferramentas elas ajudam, dentre outras coisas, a introduzir um tópico, a iniciar uma discussão e até fazer uma avaliação para saber se seus alunos estão participando mesmo ali da sua aula. Eu, por exemplo, até agora sei que só tem 22 pessoas prestando atenção no que eu estou falando, viu? Por quê? Porque o Mentimeter está me dizendo, então vocês já vão vendo aí que a gente consegue ter, apesar de todas as dificuldades, um certo controle a respeito da interação com os nossos alunos, tá? Então vamos lá, deixa eu falar com vocês aqui. Eita, eu esqueci só de falar que as ferramentas do tipo quiz são as que ajudam a gente na avaliação, a avaliação mais prática e as auxiliares do ensino remoto são aquelas que nos auxiliam tanto na gravação das aulas quanto na edição dessas aulas, na apresentação dessas aulas e as que eu escolhi para dar de dica para vocês hoje são essas, tá? As do tipo brainstorming, o Mentimeter que vocês já conheceram na prática e eu vou mostrar daqui a pouco essa garden. Do tipo quiz, a gente tem o quiziz e o Kahoot e as auxiliares do ensino remoto, eu vou comentar com vocês sobre a Nimbus Screenshot, o Encore, o Online Video Cutter e o Canva. Marina, pelo amor de Deus, tem que saber falar inglês é para mexer com essas coisas? Não, viu, minha gente? Só vou logo adiantando a vocês que não precisa falar inglês. Algumas delas até são em inglês, mas é tudo tão intuitivo que a gente consegue desenrolar. E hoje em dia tem algumas extensões do Google, Chrome, inclusive o próprio Google Tradutor, se você baixa ele como extensão para o seu computador e aí quem tiver interesse anota aí extensão Google que eu ainda não conheço, mas acredito que a maioria já conhece, você consegue baixar a extensão Google Tradutor para o seu computador e ele traduz tudo automaticamente. É uma benção. Então, assim, o inglês não vai ser barreira para ninguém, tá? Deixa eu correr aqui para falar com vocês primeiro sobre as ferramentas do tipo brainstorming. e aí as duas que eu estou trazendo são o Mentimeter e o Ensegarden. O que eu consigo fazer com essas ferramentas? Eu consigo criar perguntas e enquete. Vocês viram que eu utilizei aqui o Mentimeter para fazer uma enquete com vocês para saber qual foi a metodologia ativa que chamou mais atenção e foi legal porque a gamificação ganhou aqui de lavada, assim. Teve só uma pessoa que se interessou pelo microlearning. Microlearning dá um trabalho arretado, né? Eu até concordo com vocês. E aí eu tive cinco votos para a sala de aula invertida, ficou até balanceado, sabe? Quem saiu perdendo aqui foi o microlearning. Eu consigo fazer essas enquetes, eu consigo criar uma nuvem de palavras, tempestade de ideias para testar o conhecimento prévio dos alunos a respeito de algum tópico que vai ser estudado ou também para testar o tanto que esses alunos aprenderam a respeito do tópico que foi trabalhado. E eu consigo utilizar essas ferramentas para criar um nível de interação, um certo nível de interação com grandes grupos. tipo, quando eu pensei nesse minicurso para vocês, a gente estava esperando um público entre 60 pessoas, né? Então, imagina, se 60 estivessem aqui, como é que a gente ia conseguir interagir? Então, como vocês eram um número um pouco menor, eu ainda consegui abrir o microfone e dar o lugar de falar para vocês, mas geralmente com grupos de 50, 60 pessoas, fica complicado. Eu já tive cursos com 100 professores e se abre o microfone todo mundo para falar, né? Mas aí, só porque a gente não pode falar, a gente não tem que interagir, existem outras maneiras, né? Para interagir, o Mentinita está aí, o S-Garden, que eu vou mostrar daqui a pouco também, e vocês já viram o Padlet e o Jamboard, tá? O próximo grupo de ferramentas que eu vou dar a dica são as ferramentas do tipo quiz, que são aquelas que permitem, como está dito aí, evidências, coleta de evidências de aprendizagem dentro de um ambiente divertido, porque os meninos ficam envolvidos aí nessa área de jogo, e aí eu vou adiantar que não precisa ser gamificação para poder ser, utilizar essas ferramentas, você pode utilizar essas ferramentas com qualquer outra metodologia ativa ou até com qualquer metodologia tradicional como meio de avaliação. Como está dito aí, também permite uma avaliação mais personalizada de acordo com os preceitos da aprendizagem ativa, porque tanto o Quiz, quanto o Kahoot, você consegue configurar essas ferramentas para criar rankings, esses rankings, eles podem tanto ficar públicos quanto privados, então você pode simplesmente não deixar que os alunos vejam quem tirou a maior napa, quem tirou a menor, o Kahoot, você consegue dar Kahoot, não, o Quiz, você consegue dar feedback para os seus alunos através do Quiz, tá? E o Quiz, o Quiz nem é que eu uso muito, eu prefiro o Kahoot, mas o Quiz, ele fica interligado com o Google Sala de Aula, então facilita bastante se você optar por utilizar essa ferramenta, tá? Estou anotando aí, né, minha gente? Brainstorming, eu trouxe o Mentimeter e o Ester Garden, a Jutipo Quiz, eu estou trazendo para vocês pesquisarem aí o Quiz e o Kahoot, e agora eu vou começar a falar sobre aquelas que ajudam a gente nessa organização das nossas aulas, sabe? Eu vou começar pela Nimbus Screenshot. A Nimbus Screenshot é uma extensão do Google Chrome, ou seja, a gente consegue instalar um aplicativo no nosso Google e aí ele fica disponível lá para a gente e a Nimbus Screenshot permite a gravação da tela com projeção. Então, assim, eu até brinco, a gente consegue fazer uma tonha de coisa, né, com essa Nimbus Screenshot, inclusive eu consigo gravar a minha imagem, né, com a câmera e eu consigo gravar a minha tela deixando lá a minha foto pequenininha, o aluno vai me vendo falando e vendo a minha tela, a projeção ali da minha apresentação na tela. Isso fica gravado, é gratuito, o link da gravação você baixa para o seu computador e aí você consegue disponibilizar isso para os seus alunos na plataforma que vocês preferirem. eu costumo colocar no YouTube, mas tem professor que coloca no Google Drive e disponibiliza o link do Drive para os alunos e aí é muito importante, gente, que a gente utilize, aprenda a gravar nossas aulas porque tem esses alunos que não vão ter acesso na hora que você estiver dando a aula ao vivo e aí ele vai perder o conteúdo por causa disso, não precisa. A Nimbus Screenshot, ela serve para você gravar essa aula, essa videoaula e se você estiver fazendo uma reunião existem outras ferramentas como por exemplo o Jitsi Meet, eu posso escrever aqui no chat já já para vocês e permite que vocês abram uma reunião com até 100 pessoas e grave uma hora de reunião e aí o link vai para o seu e-mail você baixa e disponibiliza para o seu aluno totalmente gratuito. Eu estou contando isso porque vocês não têm ainda infelizmente o Google for Education, que é o Google Institucional porque se você estivesse no Google Institucional eu facilitaria aí esse trabalho dizendo para vocês que basta abrir uma reunião no Google Meet e gravar e aí o link vai para o seu e-mail e você disponibiliza para os seus alunos é uma coisa linda. Então eu falei já falei de ferramentas de brainstorming estou falando dessas que ajudam a gente nas nossas aulas vou falar agora sobre podcasting e edição vou dar três dicas para vocês aqui primeiro com relação a podcast podcast está aí solto no mundo todo mundo já ouviu já participou de algum já teve contato de alguma forma e aí eu trago uma ferramenta que ajuda vocês a gravarem o podcast podcast é uma ferramenta que tem se mostrado muito efetiva os alunos gostam muito muitas vezes tanto eu quanto os meus colegas lá do meu campus utilizamos bastante essa ferramenta para apresentar um tópico até uma aula mesmo a gente consegue condensar ali 10, 15, 20 minutos falando e a gente disponibiliza inclusive por áudio de WhatsApp tem ajudado bastante porque muitos dos nossos alunos não tem acesso à internet mas tem pacote de dados que dão WhatsApp que deixa o WhatsApp incluso e aí ele só consegue baixar as coisas que estão no WhatsApp então o podcast ele é uma opção para a gente conseguir alcançar esse aluno também e aí eu apresento para vocês o Anchor que é uma ferramenta gratuita de podcast você consegue gravar tanto no seu computador quanto no seu celular com o aplicativo ele permite que você coloque trilha sonora enquanto você grava é maravilhoso e é tão fácil gente de mexer vocês não tem noção de como é fácil então eu sugiro quem tiver curiosidade anote aí quando acabar a nossa conversa baixe o Anchor e vá mexer que vocês não vão se arrepender é muito bom se por acaso vocês errarem alguma coisa tanto lá na hora da gravação se vocês quiserem cortar um pedaço lá do seu podcast que vocês não gostaram ou cortar um pedaço do vídeo que vocês não curtiram o vídeo que vocês gravaram tem um site chamado online aqui está como online audio converter mas ele tem também vídeo você consegue cortar juntar o vídeo consegue cortar e juntar o podcast você consegue transformar vídeo em MP3 são infinitas muitas ferramentas que você pode utilizar através do online audio video converter e é super intuitivo então quem tiver interesse disponibilidade também porque não é só interesse interesse vocês têm afinal de contas vocês estão aqui mas é questão da disponibilidade mesmo quem tiver disponibilidade anota esse link aí entra no site que vocês não vão se arrepender e a última coisa que eu quero mostrar para vocês para a gente encerrar é assim a descoberta que eu tive esse ano vejam só eu descobri o Canva Educação em abril e desde que eu descobri eu não larguei mais é o amor da minha vida a paixão do meu viver eu não sei se vocês já conhecem provavelmente já devem ter ouvido falar o Canva ele permite que a gente faça apresentações como essa que eu mostrei para vocês vocês viram como ficou bonitinha a minha apresentação eu sou bem leonina aí eu pergunto se essa coisa é tão bonita mas vocês estão vendo que ficou bonitinha ficou organizada antes as minhas apresentações eram um terror porque eu não sabia mexer no PowerPoint direito eu pegava umas fotos bem cafona ficava um negócio não ficava bom não ficava bom e aí eu tentei o Prezi que eu comentei com vocês no início o Prezi é lindo não sei se vocês conhecem eu vi que Hélio conhece já usou o Prezi é lindo mas o Prezi dá um trabalho dá molesta menina eu perdia mais tempo fazendo o danado do Prezi do que dando a aula e aí apareceu na minha vida essa coisa linda que é o Canva o Canva gente eu vou compartilhar o site aqui pra mostrar pra vocês rapidinho tá eu juro que eu já tô terminando vocês já devem estar querendo almoçar eu tô aqui falando como se eu não tivesse também outras coisas eu tenho aula a tarde todinha só Jesus na minha causa mas vamos lá deixa só eu mostrar aqui a home do Canva pra vocês o Canva é essa coisa linda maravilhosa absoluta que permite que eu crie vários designs eu consigo criar aqui ó sala virtual eu consigo criar apresentações como essa que eu mostrei pra vocês gente eu consigo criar atividades tem aqui já pronta eu consigo criar infográfico depois que eu aprendi a fazer infográfico aqui no Canva minha vida mudou porque ao invés de fazer aquelas fichas sabe que os alunos nem leem então nem aí eu comecei a fazer infográfico porque eu consigo colocar as informações de maneira mais objetiva lá e eles adoram assim eles ficam já me cobrando professora cadê o infográfico dessa aula que a senhora deu vou fazer menino vou disponibilizar já se acostumaram né ó gente é tanta coisa você consegue fazer plano de aula aqui também ó aí tem tabela gente é uma infinidade de coisa capa pro Google sala de aula isso é novo isso não tinha não capa pro Google sala de aula é uma infinidade de forma gratuita gente é tudo gratuito agora eu vou só dizer né se um dia o IFI da Bahia tiver o e-mail institucional institucional eu amo o Canva Carla depois que eu descobri o Canva minha vida mudou mulher se o IFI da Bahia tiver o e-mail institucional eu vou ficar falando isso aqui pra vocês irem né pra vocês começarem a falar também porque vale muito a pena sabe se você tiver e-mail institucional você loga no Canva com seu e-mail institucional e você tem direito ao Canva Pro com todas as imagens liberadas com todas as ferramentas pra quem paga liberadas para professores de forma gratuita então o Canva minha gente é isso essa coisa linda maravilhosa pela qual eu sou apaixonada eu tô concluindo a minha apresentação me desculpem por ter passado um pouquinho da hora mas é porque eu abri o microfone pra vocês eu acho que vocês devem ter gostado todas as falas que foram realizadas aqui foram muito necessárias então assim eu acho que essa nossa conversa não teria sido a mesma coisa se vocês não tivessem falado foi muito bom deixa eu só partir aqui pro final tá eu gostaria que vocês entrassem nesse nesse QR Code pra me dizer qual ferramenta vocês acham dessas que eu apresentei qual a ferramenta que vocês acham que pode ser mais útil vocês podem dizer também qual é que vocês ficaram mais curiosos pra conhecer eu tô colando o link aí no chat também pra vocês entrarem essa é a outra ferramenta de brainstorming que eu trouxe pra vocês que é a AnswerGarden que é super fácil também meu gente apesar de ser em inglês tem aquela história da gente conseguir traduzir e é super tranquila tá entrem aí me digam o que é que vocês qual ferramenta vocês acham que é a mais útil tá alguém gostaria de falar alguém gostaria de comentar abrir o microfone Hélio a gente tá caminhando pro final alguém vai falar pautum eu usei o pautum um tempo Sandro mas tá tão caro Jesus o video scribe também o dólar lá em cima né aí eu fiquei com mais baratinho agora eu tô usando o Dudley conheces eu usado o Dudley pra produzir vídeo pronto eu comprei o Dudley aí tô usando né porque o bagulho é caro meu Deus chega a dar uma dor o pessoal tá digitando aí Hélio eu acho que já tô me botando pra casa eu vou almoçar também minha gente deixa eu só encerrar essa parte aqui eu só queria mostrar o esse garden pra vocês que é outra possibilidade de não vender palavras mas o que eu gostaria mesmo que vocês fizessem era esse aqui tá com qual palavra você definiria as ferramentas as metodologias ativas e suas ferramentas podem ser sinceros tá vou colocar o link aqui vou colocar o link mas meio dia a gente tá com fome gente isso sim vou deixar o link pra vocês Fio Mora Alessiane eu não conheço Fio Mora vou anotar tá vendo a gente vai aprendendo minha gente não tem como nós não tem como nós sabermos de tudo não deixa eu ver aqui Fio Mora o Fio Mora é parecido com o Video Scribe e com com o Dudley e o Paltun é? editor ah entendi eu uso o Movavi o Movavi tava com uma promoção um tempo desse pra edição de vídeo de áudio tava 51 reais minha gente aí eu comprei aquela licença pra sempre amém eu comprei eu tô gostando assim tem umas coisas que infelizmente a gente precisa né mas aí pra quem tá começando eu sugiro começar pelos pelos que são gratuitos depois a gente vai evoluindo igual um Pokémon bom deixa eu só ver se vocês fizeram lá o outro deixa eu abrir aqui pra ver se vocês já responderam o outro pra gente encerrar eu acho que enquanto o pessoal vai fazendo esse segundo ninguém fez ainda mas eu tenho fé que eles vão fazer a gente consegue é encerrando né pronto então é pessoal acho que mais ninguém tem nenhuma pergunta nenhuma pontuação aproveite ah Marina eu acho que o link que você compartilhou foi da pergunta anterior deixa eu ver de novo então deixa eu compartilhar esse link novo eu cliquei aqui agora e foi da outra pergunta pronto mas é porque eu não tinha passado ainda o slide mas eu passei agora agora já tá aparecendo pra vocês ah entendi pronto são dois slides já eu tinha que ter passado aí agora eu já passei pronto professora queria agradecer a sua presença a sua disponibilidade eu sei que o tempo é corrido aqui a gente também na correria cada um com os seus desafios acredito que todo mundo aproveitou bastante a sua experiência do que você já tem vivido na prática as falas dos colegas do campus foram extremamente importantes eu acho que essa questão de trabalhar na tecnologia ativa não é uma coisa que deve ocorrer de maneira solta tem que ser trabalhada em conjunto colegiado com a gestão pra que ele de fato se torne efetivo então eu queria agradecer novamente fica o convite para sexta-feira às 10 horas a gente vai ter a nossa professora convidada para o próximo encontro aqui do nosso primeiro ciclo formativo agradeço também aos colegas que estiveram presentes muito obrigado a todos e lembrando novamente 10 horas da sexta-feira a gente se encontra aqui se alguém ainda não assinou deixei de presença por favor assine nas notas eu vou estar encerrando em 5 minutinhos a sala e aí eu agradeço novamente a todos professora se tiver mais alguma fala de encerramento fique à vontade eu tomo um celular e não consigo assinar como é que eu faço? eu vou colocar seu nome obrigado eu gostaria de reforçar o agradecimento já feito por Hélio a todos que participaram a Marina pela explanação pela possibilidade de nos dar a condição de estabelecer um diálogo em torno de uma necessidade que nós temos hoje e obrigada pelo trabalho e como disse Hélio está convidada para esse evento ou para possíveis eventos que nós tivermos muito obrigada e um bom dia para você e para todos obrigada professora Zélice obrigada Hélio pela condução gostaria de agradecer a Carol e a Kécia pelo convite e as duas entraram em contato comigo meio que ao mesmo tempo para intermediar essa participação eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo convite foi um prazer estar aqui eu gosto muito de falar sobre esse assunto não só por ser o assunto sobre o qual eu pesquiso mas também porque eu acredito que é através desses diálogos que a gente consegue melhorar um pouco a nossa prática mesmo diante dos percalços e das dificuldades que se apresentam e que vão se apresentar cada vez mais diante desse desafio grande que vocês vão viver vocês vão ver não é fácil não é lindo mas tem jeito da gente tornar um pouco menos um pouco menos doloroso para a gente tem jeito da gente sair da música de Marília Mendonça da grande filósofa Marília Mendonça todo mundo ninguém vai sofrer sozinho todo mundo vai sofrer não precisa tá gente tem maneiras da gente conseguir tornar esse processo mais leve então eu quero só agradecer pela oportunidade eu espero que vocês tenham gostado eu gostei muito desculpe pelas brincadeiras mas assim essa maneira que eu adoto e falar porque eu acredito que a gente consegue alcançar mais gente quando a gente fala de forma descontraída beijo bem bom almoço para todo mundo agradeço o convite para participar da sexta-feira mas infelizmente eu não posso como eu comentei com as minhas minha semana está por aqui já eu vim aqui foi um milagre eu achei essa janela tinha de 10 às 12 toma aqui esse horário que eu posso mulher marca aí e deu certo e eu fico à disposição aí para outras conversas e é isso gente um beijo bem grande para todo mundo e eu espero um dia poder ir na Bahia esperar passar aí essa loucura dessa pandemia para conhecer a Bahia pode vir estamos de braços abertos a gente está esperando você aqui para um próximo encontro presencial se Deus quiser professora muito obrigado novamente gente obrigado vou estar encerrando a sala bom almoço para todos bom trabalho tchau gente tchau 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 tchau